Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje, em especial das convidadas e convidados que vão compartilhar suas experiências e conhecimentos conosco hoje. O encontro começa agora às 10h, é uma mesa compartilhada entre o André Luiz Tavares e o Marcelo Mendes, mediada pelo Pedro Neto. Essa mesa acaba meio dia e meia, a gente para para fazer o almoço, de meio dia e meia até as duas horas. Eu destaco que a região da Avenida Paulista tem várias opções de almoço, então a gente vai ter um tempo razoável para almoçar e descansar um pouquinho. A gente volta às 2h da tarde para a conferência da Renata Bittencourt, que vai ser mediada pela Juliana dos Santos. Às 16h a gente para e o MASP vai oferecer um café, com várias opções de bolo, de suco, de sanduichinhos, inclusive veganos. Depois do café, mais ou menos às 4h30, a gente está liberado para visitar as exposições do museu. Então, acho que todo mundo deve ter recebido um adesivinho. Vocês estão com o adesivo na roupa? Vocês estão com uma faixinha no braço? Tá bom. A faixinha é o acesso de vocês ao auditório, a esse encontro. O adesivo é o ingresso. Vocês podem sair, entrar, sair e voltar de novo para visitar as exposições ao longo do dia. Tá bom? Caso alguém não esteja com esse adesivo, significa que essa pessoa não falou com as recepcionistas na entrada. Então, se alguém estiver aqui sem a faixinha, sem o adesivo, eu vou pedir para voltar depois e falar com as recepcionistas, porque elas dão um check no nome de vocês na lista de inscritos. E é isso que eu uso para mandar os certificados por e-mail depois. Quem não tem esse check nessa lista, não recebe, em hipótese alguma, esse certificado. Tá bom? Os certificados do encontro, a gente manda exclusivamente por e-mail, e a gente deve mandar todos juntos no pacote daqui a duas semanas. Vocês vão receber por e-mail. Estamos sendo filmados pelo Gustavo, que está lá atrás. O vídeo desse encontro, assim como o vídeo de todas as outras edições do Máspio Professores, palestras, seminários, esses vídeos ficam disponíveis no site do museu, ficam disponíveis também no YouTube, como material de consulta. E eu já queria destacar para... Bem, no final das falas, a gente abre a conversa para o público trazer perguntas, questões. Então, já vão, desde já, fazendo suas anotações, preparando essas perguntas, quanto mais objetivas, mais sintéticas elas forem, mais a gente contribui para qualificar o debate de hoje, e também permite que a gente aproveite melhor o tempo que a gente tem aqui, que não é tanto tempo assim. Então, agora eu vou comentar um pouquinho sobre o ciclo e o encontro de hoje. Vocês já sabem disso, a gente tem oito edições do Máspio Professores nesse ano, a gente está na segunda edição. Esse programa faz parte do ciclo de 2018, que é um ciclo que envolve uma extensa programação, em torno do que nós estamos chamando Histórias Afro-Atlânticas. Em junho, a gente abre uma exposição com esse nome, Histórias Afro-Atlânticas, e além dessa exposição, tem uma série de outras exposições, monográficas de artistas e de programas públicos e de mediação em torno desse tema. Então, seminários que já foram iniciados em 2016, que vocês podem assistir na internet, um ciclo de palestras, um ciclo de oficinas, um ciclo de cinema, cursos, inclusive todos os cursos têm uma certa quantidade de bolsas integrais para professores da rede pública, e todo mundo está convidado a participar dessa programação toda. À exceção dos cursos, que tem algumas bolsas, toda a programação é gratuita. A gente tem abertas, além da exposição da nossa coleção, a Servi em Transformação, três exposições que já fazem parte desse ciclo. A exposição da Maria Auxiliadora da Silva, a exposição do Emanuel Araújo e a exposição do Aleijadinho, que, inclusive, é a razão pela qual a gente começa a conversa hoje com a fala do professor André Luiz. O MASP Professores de hoje, então, enfim, vai tangenciar outras linguagens, outros universos, mas ele é bastante focado no universo das artes visuais, tendo em vista as nossas exposições. É o segundo encontro, e ele foi construído em um intenso diálogo com pessoas que militam ou que atuam por uma educação de racista. em diferentes contextos. Então, eu queria destacar aqui a minha gratidão às pessoas que nos ajudaram a construir esse programa, a escolher os temas e as abordagens que nos permitiram ir além das nossas limitações institucionais e contribuir com as agendas e agências dessas pessoas. Então, muitas dessas pessoas estão aqui hoje. Obrigado a vocês. E acho que é isso. Então, eu vou já convocar aqui o nosso mediador da mesa da manhã, que é o Pedro Neto. O Pedro Neto é pesquisador sobre culturas afro-brasileiras, iniciado no Ileaxé Palepá Mariuó Sessu, de São Paulo, consultor desde 2015 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNDU da ONU, acerca dos povos tradicionais de matriz africana e da relação dessa população com o Estado brasileiro na perspectiva do acesso às políticas públicas e ao combate ao racismo. Cientista social desde os anos 2000. Ele é membro do Núcleo de Relações Raciais, Memória, Identidade e Imaginário da PUC de São Paulo. Produtor cultural, documentarista e artista plástico. Foi membro do Colegiado Setorial de Culturas Afro-Brasileiras do Conselho Nacional de Política Cultural do Ministério da Cultura, onde sistematizou o primeiro plano nacional para a cultura afro-brasileira. É diretor do Fórum para as Culturas Populares e Tradicionais e membro fundador da rede Cultafro de Empreendedores, Artistas e Produtores de Cultura Negra. Obrigado, Pedro. Caro. Caro. Caro é bom dia em Yorubá. Então, bom dia. Estou bastante feliz, alegre e contente de estar aqui, poder aprender e dialogar com todas e todos aqui. Queria agradecer ao MASP pela oportunidade, agradecer à Giselda Pereira, que fez essa ponte, obrigado, Lucas, também. E queria fazer uma homenagem a todas e todos que estão aqui a partir dessa bela fotografia do fotojornalista José Medeiros. A gul, a gulonã, A gulonã de demodagô A gul, a gulonã, A gulonã de demodagô Isso que eu cantei, essa iniciada e tantas outras e outros escutam no dia que elas veem a vida, no dia que elas nascem em um território tradicional de matriz africana. E essa cantiga quer dizer o seguinte, licença, licença, muita licença, licença no caminho, levantem-se, levantem-se. A vida chegou. Faço essa homenagem com o intuito de indicar a educadores, professores, que dentro desses territórios tradicionais existem inúmeros elementos que podem ser utilizados dentro da sala de aula na questão da implementação da 10639 e na questão da construção de uma educação para as relações ético-raciais, para além da questão do sagrado, para além da questão da religião propriamente dita. E aí, nesse sentido, nessa minha breve fala, acho importante nós nivelarmos algumas questões. A primeira delas é assumir que no Brasil o racismo existe. Assumir que ele é estruturante da nossa sociedade e isso querendo dizer que a questão da cor da pele das pessoas influencia, sim, em qualquer tipo de relação, nas relações econômicas, afetivas, sociais, de classe, e dentro da sala de aula, propriamente dito. A segunda questão que eu acho importante nessa ideia de nivelar algumas ideias é a questão do Estado laico. O Brasil é um Estado laico. Nós lutamos pelo Estado laico, mesmo sabendo que ele é laico pela lei, mas não é laico na prática, no dia a dia. A gente ainda vê, por exemplo, de tantas centenas de exemplos, no auditório do Supremo Tribunal Federal, uma imagem apenas de uma denominação religiosa. Vamos agora chamar os nossos convidados. André Luiz Tavares Pereira, professor do Departamento de História da Arte da Unifesp, mestre em História da Arte pela Unicamp, doutor em História pela Unicamp, e em Artes pela mesma universidade. Visite School Learn no Yale Center for Bristing Art, do Goethe Research Institute, e membro da Antigam Trust for the Study of Stork Houses and Collections, Reino Unido, 2017. Dedica-se ao estudo da produção artística e à circulação de modelos artísticos, obras de arte e da formação de coleções entre os séculos XVIII e XIX. É coordenador do TACUARA, Grupo de Estudos das Relações Artísticas entre Reino Unido e o Mundo Ibero-Americano. Bom dia a todos. A TOTA, meu pai, que me acompanha. Eu preciso, antes de começar, fazer um agradecimento muito, muito especial à equipe que organiza esse evento. Eu comentei logo antes dessa apresentação com o Lucas e com outras pessoas, tinha mencionado também a Ohana. Esse é um evento profundamente significativo na mudança dessa conduta que todos nós desejamos em relação à compreensão das produções artísticas de matriz africana e a releitura e reinterpretação de um acervo artístico que existe. As nossas coleções são riquíssimas, mas nós percebemos que elas estão ausentes de uma forma geral das narrativas oficiais. Esse é um grande problema. O problema do Brasil não é a inexistência da produção, mas é como essa produção se torna disponível e é reinterpretada de acordo com os diversos critérios, os mais amplos e democráticos possíveis. Então, eu aposto muito nesse evento como um catalisador, uma possível, enfim, que represente uma possível abertura, inclusive, do MASP a esse tipo de abordagem, que façam com que as pessoas, os professores, os alunos que têm contato conosco, se assenhorem, se tomem posse desse acervo, que, no final das contas, é um acervo que serve à população, e que, assim, a gente possa progredir na revisão desses critérios que a gente tem. Então, é também uma forma e uma homenagem pessoal aos meus antepassados e a uma população que carregou o Brasil nas costas, nós sabemos, e sem o qual nós não estaríamos aqui. Eu passo, então, a minha apresentação. Eu só precisava de uma... Eu não sei se eu tenho controle. Perdão. É isso aqui? Isso. Desculpa. Aqui você passa para frente, aqui para trás, e a pontinha é uma luz. Deixa eu ver se eu consigo. Yes. Obrigado, Lucas. Bom, eu me sinto também numa situação bastante delicada, porque hoje trato com vocês sobre um personagem central na organização dessa narrativa histórica sobre as artes no Brasil, que é o nosso Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, e que desde o século XIX ocupa um lugar bastante particular dentro da organização da história da arte no Brasil. O que nós vemos na primeira imagem, essa espécie de retrato que nós vemos aqui, é, muito curiosamente, um retrato oficial do Aleijadinho. E por que oficial? Em 1974, o governo do Estado de Minas Gerais, que havia adquirido esse retrato, muito provavelmente uma peça do século XIX, declara por lei que essa era a imagem oficial do Aleijadinho. Obviamente, nós não sabemos do que se trata, se esse personagem é ele mesmo ou não. O que se viu foi, imagina, um sujeito com uma feição amulatada, uma escultura no fundo, uma mão escondida na lapela de um casaco, esses eram elementos suficientes para que a identidade fosse declarada. É muito curioso, porque nós conhecemos o Aleijadinho, na prática, por muito poucas obras com documentação comprovada. Especificamente, o conjunto da Via Cruzes e dos Profetas, de Congonhas do Campo, esse é talvez o principal conjunto documentado do Aleijadinho. Nós temos recibos de pagamento, enfim, de quantias e somas recebidas por ele para a execução desse conjunto. E algumas peças também para a cidade de Sabará, em Minas Gerais, particularmente dois santos executados para a Irmandade do Carmo, daquela cidade, e que são essencialmente as duas vertentes, as duas frentes de documentação da obra do Aleijadinho. Todo o resto, ou seja, toda a outra produção atribuída a ele foi atribuída por diversos estudiosos ao longo do tempo, ao longo de quase 150 anos, e, sobretudo, a partir do século XX, com base em similaridades estilísticas, ou seja, em soluções de representação na escultura, que, comparadas em vários exemplos, faziam supor que a mão que produzia aquele objeto fosse a do mesmo Aleijadinho. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre isso, mas, antes de tudo, queria dizer que nós conhecemos os dados da biografia do Aleijadinho também, sobretudo a partir de dois documentos mais ou menos autênticos, vamos dizer assim. Com autênticos, eu estou querendo dizer mais próximos do arco de vida, do tempo de vida do Aleijadinho, que é de 1730 ou 1738, a gente tem uma discussão ao redor da data de nascimento, muito provavelmente 38, e a data de seu falecimento em 1814. existe um relato escrito por volta de 1790 por um membro da Câmara de Mariana, da cidade de Mariana, em Minas Gerais, Joaquim da Silva, em que ele fala sobre a existência desse personagem, nessa autora, Aleijadinho já era um escultor consagrado, um escultor conhecido na sua região, e ele menciona algumas das obras e menciona, eventualmente, a debilidade de saúde, e a fragilidade do corpo, sendo que essa doença eventual que o Aleijadinho tenha tido, nós não sabemos de fato o que foi. Enfim, esse é um elemento. A grande biografia do Aleijadinho, entretanto, é escrita por volta de 1850, 54, publicada em 57, por um médico chamado Rodrigo Bretas. E esse Rodrigo Bretas é o grande cronista da vida do Aleijadinho, e é a ele que nós devemos os relatos episódicos, as anedotas, cada um dos chamados lugares comuns, vamos dizer assim, das chaves da interpretação da biografia do próprio Aleijadinho. O fato, por exemplo, de que com a idade avançada ele tinha que ser carregado e que se atavam os instrumentos à sua mão para que ele trabalhasse, a sua ascendência, enfim, ele era filho de um escultor português com uma escrava de nome Isabel, o pai dele, Manuel Francisco Lisboa, é um arquiteto, um mestre de obras, com uma reputação também documentada, com uma produção documentada. Ele vinha de uma família ligada também aos ofícios, às artes e aos ofícios, e tem um filho com essa escrava, e mais tarde se casa com uma senhora açoriana, e essa foi a família do Aleijadinho. Ele é provavelmente alforreado pelo pai no ato de batismo, e, a partir daí, decorre sua carreira, sua formação, enfim, isso tudo seguindo a narrativa do Bretas. É muito interessante, o Bretas diz assim para nós sobre a figura do Aleijadinho, era pardo escuro, tinha a voz forte e a fala arrebatada, o gênio agastado, a estatura baixa e o corpo mal configurado, o rosto, a cabeça redonda, a testa volumosa, o cabelo preto e anelado, o da barba cerrado e basto, testa larga, nariz regular e algum tanto pontiagudo, os beijos grossos, as orelhas grandes e o pescoço curto. Essa é a descrição da fisionomia ou aparência do Aleijadinho pelo Bretas. O Joaquim da Silva, ao contrário, esse membro da Câmara de Mariana, vai dizer assim para nós, o novo Praxíteles, comparando o Aleijadinho então com o escultor grego, o novo Praxíteles, que honra igualmente a arquitetura e escultura, superior a tudo e singular, especificamente nas esculturas de pedra, em todo o seu esmero e seu relevo, com ornamentos regulares, no melhor gosto francês, é o sobredito Antônio Francisco. Em cada peça sua, então, ele vai dizendo, revela-se essa excelência, embora toda essa qualidade, ele conclui, esteja prisioneira num corpo enfermo. Ele menciona também essa questão da enfermidade. elogia, portanto, a produção, ou a qualidade da produção escultórica do Aleijadinho e a sua atualização ao gosto francês. A gente não sabe exatamente ao que se refere o Joaquim da Silva. Nós imaginamos que é a tratadística dos ornamentos rococó, por exemplo. E, a seguir, ele disse, esse talento, essa produção, essa capacidade produtiva, está, entretanto, prisioneira de um corpo enfermo. E esse é um pouco o panorama que nós temos. Antes, enfim, da reavaliação que sofre o Aleijadinho no século XX, do qual nós somos tributários, quer dizer, a imagem que nos chega do Aleijadinho, sobretudo, é uma imagem revista e construída por historiadores da arte, críticos ou investigadores, por exemplo, como o Mário de Andrade. A gente vê também mais tarde todo o trabalho do Olival Gomes Machado, então, mais tarde, a professora Miriam Ribeiro, que é a nossa grande especialista sobre o Aleijadinho. Essa imagem é mais ou menos consolidada e estabilizada ao redor de 1937, e está intimamente vinculada também à fundação do Instituto, ou do Antigo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o ISFAM, o IFAM. Então, esses dados biográficos coletados no século XIX e XVIII, mais a reinterpretação do Aleijadinho como um dos fundadores da arte nacional, da arte brasileira, são fruto dessa iniciativa de 1937, da constituição de um serviço específico ligado ao patrimônio artístico, e que tem, na figura do Rodrigo Melo Franco de Andrade, e mais tarde, Mário de Andrade, como os eixos principais. Então, a nossa herança, em termos de narração, é essa. Entretanto, a obra do Aleijadinho era, como a gente viu, já reconhecida, já no século XIX. No início do século XX, nós temos um caso muito particular, e eu peço desculpas a vocês, porque as legendas possam estar em espanhol, eu precisei fazer uma comunicação com o mesmo termo, mas eu traduzo, enfim, na dificuldade. Então, o que vocês veem, por exemplo, é o caso dessa igreja, da Fazenda Jaguara, em Santa Rita Durão, em Minas Gerais, que pertenceu a um proprietário de Minas inglês, e esse sujeito se viu na contingência de ter de demolir ou de abandonar o edifício que nós vimos agora há pouco, essa ruína que vocês veem. Mas, o que ele dizia, é muito interessante nesse caso, já nessa altura, se verifica o valor da escultura, o valor plástico, a importância artesanal ou da fatura dessas peças que são atribuídas ao Aleijadinho, que são obras associadas a ele, e na transferência para a nova matriz da cidade de Nova Lima, que é onde essa fazenda fica hoje em dia, no município de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, se faz o traslado da peça. Então, no final do século XIX e início do século XX, o valor do Aleijadinho já é reconhecido, a importância, pelo menos, é intuída, e antes mesmo dessa revalorização pelos modernos e por Mário de Andrade, essa obra já é transferida como uma espécie de cuidado, uma espécie de proteção à produção de Itália. Ele é levado, então, para o edifício que vocês veem aqui, que é a nova matriz de Nossa Senhora do Pilar, já entre 1910 e 1926, por iniciativa desse senhor. A imagem do Aleijadinho, então, ela vem sendo gerada, ela vem sendo construída há mais tempo também. Então, antes do trabalho do Mário de Andrade, da grande biografia do Mário de Andrade, que fixa esses lugares comuns da interpretação do Aleijadinho, nós temos outras interpretações de caráter artístico também, como, por exemplo, o famoso caso do Henrique Bernadeli, que a gente vê aqui, uma ilustração que é publicada na revista Cosmos, um texto sobre o próprio Aleijadinho. Vocês percebem, em 1904, era como um aleijadinho debatendo elementos de decoração, teoricamente, na Igreja de São Francisco de Ouro Preto, então, antes até dessa reinterpretação pelo Mário de Andrade. Há uma série de ilustrações também que procuram fixar a aparência do Aleijadinho, além do retrato oficial, são, em geral, ilustrações que apresentam para nós as suas condições físicas, eventualmente discutem, discutem-se a sua aparência, mas nada disso é, como eu dizia para vocês, correto. A gente tem fragmentos de discussão, de descrição. Aqui a gente tem a lápide do Aleijadinho, então, na matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias. Essa igreja em Ouro Preto, na verdade, é a sede do Museu Aleijadinho, e, como vocês percebem, eles reconhecem a data de 1938 como a data oficial do nascimento do próprio Aleijadinho. Imagens do museu é a principal coleção associada a ele. Como eu tinha dito para vocês, o retrato conhecido em 1972 pelo governo de Minas Gerais como sendo o retrato oficial, é parte da coleção do Museu Mineiro, em Belo Horizonte, mas também é, enfim, uma história com controvérsia e complicada a atribuição da identidade desse personagem. Isso tudo para dizer que a gente construiu a imagem desse artista a partir de uma fonte literária, essencialmente de duas ou três fontes literárias, mas nós não temos uma espécie de descrição. E há uma questão, uma espécie de fixação da imagem. Mas a questão subsidiária é o valor que a sua condição e a sua herança física ou genética ou étnica assume no discurso, sobretudo, do Mário de Andrade, em 1937, quando o Aleijadinho desponta como o artista síntese dessas tendências locais e portuguesas, eventualmente, mas salvo por uma outra chave interpretativa que não é necessariamente a da matriz africana, mas é a do mulatismo, do mulatismo como a síntese brasileira. Esse é um discurso que, dos anos 30 em diante, se impõe de uma maneira muito clara e permanece ainda hoje como uma espécie de via principal da interpretação sobre a biografia desse artista. E é exatamente essa configuração que a gente tenta agora colocar em xeque ou promover uma rediscussão sobre essa identidade e como reclamar essa nova interpretação a partir destes dados. Então, o que eu apresento a vocês são os dados que nós temos, as informações práticas e concretas, e o uso que se fez da imagem desse artista como constituinte de uma arte brasileira fundacional. É talvez um dos únicos ou dos primeiros casos em que isso acontece. Esse é um outro ponto importante. Quando nós falamos da representação física do Aleijadinho, nós não falamos especificamente só da história das artes, mas nós falamos de uma espécie de projeto nacional que emerge nos anos 1930, em que um artista é utilizado programaticamente para que se crie uma síntese de uma população. Com que função e com que objetivos a gente tem que ver e discutir. Mas é um grande projeto que nasce, sobretudo, a partir do Estado Novo, para identificar ou procurar nesse personagem uma possível matriz brasileira, mas também com o intuito de dizer que a miscigenação é o caminho dessa estabilidade e que dela nasce uma certa originalidade. Esse é o discurso, então, que nós vamos ver, sobretudo, a partir da interpretação do Mário de Andrade. Esse, então, Rodrigo Bretas, edições modernas dos traços biográficos, eles foram publicados originalmente em jornais. É possível encontrar a publicação original no site da Imprensa Oficial de Minas Gerais, então, se vocês fizerem a busca pelo Rodrigo Bretas no site, vocês conseguem ver as edições, enfim, os capítulos, é como um folhetim, foi publicado em algumas séries, em alguns episódios, vamos dizer assim, e esse é, então, o modelo, enfim, essa é talvez a fonte principal para nós de reconstrução da biografia. Além disso, há já reinterpretações sobre o Rodrigo Bretas, obviamente, ele vai ser discutido por todos os grandes biógrafos do Aleijadinho, vai aparecer no Mário de Andrade, vai reaparecer, naturalmente, na professora Miriam Ribeiro, vai aparecer no Germain Bazin, que é um outro grande biógrafo do Aleijadinho, então, esse tema, esse texto, ele vai sendo rediscutido. Existe também uma particularidade na utilização do texto do Rodrigo Bretas, que é o seguinte, nós conhecemos aquele outro relato do Joaquim da Silva através da fala do Bretas. Esse documento, aparentemente, não sobreviveu. naquele documento coetâneo do Aleijadinho, de 1790, que fala sobre o talento aprisionado no corpo, então, nós conhecemos esse dado a partir, sobretudo, da narrativa do Rodrigo Bretas. Como eu dizia para vocês, tanto o Rodrigo Bretas como os textos do Mário de Andrade ainda circulam em edições modernas, vocês, na necessidade de, pensando que estou falando para professores, enfim, na necessidade de buscar esse material, é possível. Eu recomendo sempre que voltem a essas fontes, porque elas também nos possibilitam uma espécie de visão mais crítica sobre o uso da figura, e aqui, sobretudo, sobre a etnia, como um elemento identitário ou não. Isso é importante, as fontes nos ajudam a refazer ou desfazer esses caminhos. Então, o Bretas, como vocês veem, de alguma maneira acaba por modelar essa percepção, e, mais tarde, para nós, a partir dos anos 30, sobretudo, Mário de Andrade. Existe também um episódio importante nessa sequência de eventos, que é a visita que fazem os modernistas de São Paulo a Minas Gerais. Então, é muito interessante também que o Brasil, com a produção artística de Minas Gerais, no século XVIII, ofereceu um elo muito particular, é um fenômeno muito brasileiro, de vincular o final do século XVIII, a produção que hoje em dia a gente classifica como rococó, ou como um barroco tardio, com o modernismo. A ideia de que, tanto no século XVIII como no século XX, o que se procurava era uma síntese local, uma arte original, e os modernistas, de alguma maneira, criaram para nós uma certa visão sobre a situação em Minas Gerais nesse período, que era de um isolamento hipotético que tinha forçado esses artistas locais, em particular o Aleijadinho, à criação de uma forma nova. Então, a gente tende a ver as narrativas, ou tende a perceber as narrativas sobre o final do século XVIII em Minas, no que diz respeito à produção artística, um pouco pelo prisma moderno também. Então, essa ponte entre o moderno e o barroco, ela é uma grande tradição brasileira. Ela não é um valor universal, certo? E se a gente vai a outros países na América Latina, que também tem imigração africana, o caso do Peru, por exemplo, eventualmente a Colômbia, a Venezuela, esse discurso não funciona, esse discurso segue um outro caminho. Para nós, essa versão moderna, essa visão do modernismo sobre o século XVIII, ela é quase que essencial, inclusive na definição do que veio a ser a origem da arte brasileira. Isso é um ponto também para que a gente tenha consciência do uso desse discurso e da força que ele tem. Então, Mário de Andrade, como a gente sabe, envolvido no processo de criação de um programa de arte moderna e de revisão das raízes brasileiras, oferece para nós também uma visão sobre o século XVIII, e particularmente sobre a situação de Minas Gerais. Mais tarde, vai se dedicar também ao estudo de outros personagens. Aproveito a presença da Stephanie Fanelli aqui, que é uma pesquisadora que se formou conosco lá na Unifesp, uma mestra, e que estudou, por exemplo, a biografia do Jesuíno do Monte Carmelo, que é uma segunda obra que produz o Mário de Andrade, na tentativa de criar esse panteão de artistas negros ou mulatos no século XVIII para o XIX, e que, enfim, está no centro dessa discussão sobre a representação étnica dos artistas e o uso. Então, é incontornável essa obra do Mário de Andrade para a gente entender em que sentido essa utilização, em que termos se deu essa apropriação e o uso da representação dos artistas afro-brasileiros no XVIII e XIX. Então, ainda destacaria um trabalho de uma outra pesquisadora, que é a Joyce Farias, que estudou as representações de São Benedito aqui em Santos. Existe, portanto, em andamento, uma revisão também desse tipo de discurso. Então, queria socializar com vocês que essas pesquisas estão começando a aparecer e a gente vai ter, provavelmente, nos próximos anos, um avanço também maior nessa leitura sobre esse tipo de utilização e a representação dos artistas nesse período. Então, só a casa do Mário de Andrade, como vocês veem, não só o moderno, mas também objetos que ele coleciona, trazidos da tradição mineira. Então, isso também se materializava em coleções privadas, por exemplo. O próprio Mário. E, por fim, a criação e a proteção do serviço de patrimônio histórico, os decretos que criam e instituem para nós o serviço de proteção ao patrimônio no Brasil, com o Rodrigo Melo Franco de Andrade, do qual o Mário é um grande... enfim, é um articulador, enfim, é um estruturador. E também é uma resolução que faz criar para nós os museus, que hoje em dia são os principais museus na região central de Minas Gerais, ligadas a esse período. Por exemplo, o caso do Museu do Ouro do Sabará, Museu da Inconfidência de Ouro Preto, e o projeto do Grande Hotel, que é um projeto depois, enfim, projetado pelo... desenhado pelo Niemeyer e que faz parte da mesma reabilitação, para que vocês vejam que essa ponte do moderno e do barroco, para nós, ela continua a valer e ela foi um programa e um projeto oficial. Uma pausa, uma reflexão. Quer dizer, a grande questão dessa... e um problema que traz para nós essa visão do modernismo sobre a produção do século XVIII em Minas Gerais, ela cria alguns impasses metodológicos também. Essa ideia de um isolamento absoluto do Aleijardinho no contexto mineiro, durante um bom tempo, de alguma forma, criou ao redor dele uma visão um pouco mitológica, de que ele é um personagem excepcional, quando, na verdade, nós sabemos hoje em dia, há uma série de outros artífices que o antecedem, de escultores, arquitetos, entalhadores, que possibilitaram, eventualmente, a existência dele. Nós temos, por exemplo, o caso mesmo do Francisco Vieira Servas, ou do Francisco Xavier de Brito, do próprio pai do Aleijardinho. Então, nós imaginamos que o contexto em que emerge o Aleijardinho, ele já seja um contexto mais ou menos estabelecido. O Aleijardinho é a segunda ou a terceira geração de artistas estabelecidos em Minas Gerais. E mesmo na leitura mais atenta do Bretas, nós percebemos que essa formação dele dependeu da pré-existência de um contexto muito amplo. Eu sempre aconselho também a quem se interessar pela pesquisa sobre Minas Gerais a verificar, a consultar o dicionário da Judith Martins, é uma obra clássica dentro da nossa literatura. Esse também é outro grande prazer de estudar o século XVIII. É um período coberto fartamente por historiadoras da arte. Então, não temos problemas muito de separação. A gente tem grandes investigadoras, grandes historiadoras da arte, tanto quanto homens, enfim. Então, a Judith Martins foi uma investigadora que reuniu os recibos de pagamento de inúmeros artistas e mestres de obras e com eles organizou um dicionário em dois volumes, publicado pelo próprio Serviço do Patrimônio Histórico, e ali aparece para nós a listagem cronológica, enfim, alfabética, mas também cronológica, desses artistas que atuaram em Minas Gerais entre o século XVIII e XIX. Um outro problema que o Aleijadinho impõe para nós é um problema terminológico. A gente vê muito comum a famosa expressão o barroco mineiro. Então, como cunhado também, como apresentado pelo Lourival Gomes Machado, foi um pesquisador ativo aqui em São Paulo. Mas o problema do barroco mineiro é que esse barroco, cronologicamente, aconteceria em um período bastante posterior. A gente fala da produção do Aleijadinho, o ápice da sua produção entre os anos 60 e 70 do século XVIII e o seu falecimento já na virada do século XIX. Então, a ideia de barroco se desloca um pouco no que diz respeito aos modelos de ornamentação utilizados por ele. E, sobretudo, faz com que nós não vejamos também uma produção que existiu também no século XIX, que é o caso do que a gente vê aqui. Quer dizer, em cima são obras associadas ao Aleijadinho, estão em Ouro Preto, em São João del Rey, em Mariana, uma obra atribuída a ele, em Mariana. No Rio de Janeiro, outros artífices e outros artistas importantes, é o caso do mestre Valentim, ou do mestre Padua e Castro, que nós vemos aqui, e que é um entalhador que produz obras até meados do século XIX. Ou seja, o discurso ao redor do Aleijadinho, combinado, eventualmente, com uma certa historiografia sobre a missão francesa, fez com que esse século XVIII permanecesse quase que separado, ou as modalidades artísticas do século XVIII, como foi a talha decorativa, permanecessem um pouco isoladas num passado, enfim, que se interrompeu com a chegada da corte, quando, na verdade, não. Esse sistema, ou seja, o sistema de mestre e discípulo, o sistema dos mestres entalhadores tradicional, ele tivesse sobrevivido, basicamente, até o final do século XIX. Como acontece essa formação? Que grupos de artistas são esses? E como eles se relacionam ou interagem com o corpo social em que vivem? O nosso sistema de artesanato, em particular, o artesanato, eu digo, a mão de obra qualificada para talha, escultura, e desde o risco para o projeto até a execução final. Mas, eu digo, o trabalho manual qualificado, ele se organizava quase que como na Idade Média, como incorporações de ofício, ou seja, é um sistema essencialmente de mestre e discípulo, que era regulamentado, pelo menos, por dois dispositivos legais muito relevantes, um de 1572 e o outro de 1709, e que eram códigos, regulações sobre as profissões de marceneiro, pedreiro, carpinteiro, editadas em Portugal, em Lisboa, essencialmente, e que são depois adaptados à realidade da América portuguesa, da América sob a dominação portuguesa. O mestre era o sujeito que poderia constituir uma oficina, enfim, primeiro ele deveria naturalmente demonstrar habilidades da execução do objeto ao qual ele se propõe, do ofício ao qual ele se propõe, e, reconhecido pelos seus pares em um exame, havia juízes nas câmaras locais para que essa avaliação acontecesse, reconhecido, então, pelas suas habilidades, ele poderia constituir uma oficina e ele poderia, então, contratar para si também ajudantes e ter discípulos. Alguns recebiam o título de professores e, portanto, poderiam ensinar, ensinar como numa escola. Não havia um sistema de educação sistematizado como veio a existir a partir do século XIX, tanto na academia quanto nos liceus de artes e ofícios. Ou seja, isso é um sistema basicamente de formação entre pares e de mestre a discípulo, sendo que, no caso do Aleijardinho, o mestre pode ter sido o próprio pai, a gente tem algumas outras indicações que o Bretas oferece para nós, ele teria estudado com o mestre do Rio de Janeiro, que teria estado em Minas, então, há uma especulação sobre a formação dele, mas, essencialmente, o sistema é o mesmo. Esses artistas ou esses mestres de ofícios, eles se reúnem em agrupamentos que têm um nome formal de bandeiras, não é uma terminologia utilizada em todo o território brasileiro, é muito comum, por exemplo, que na Bahia a gente encontre bandeiras com esse nome, mas, em geral, esses artistas se congregavam em algum tipo de irmandade, em algum tipo de confraria, em geral, as de São José. Como a gente vai lembrar, São José é o patrono dos marceneiros. Então, em geral, esses artistas se reuniam também em irmandades com devoções específicas, associadas à sua profissão, e, às vezes, em bandeiras. Bandeiras era o conjunto desses mestres de ofício de uma certa circunscrição regional, e recebiam esse nome de bandeira, porque apresentavam, em geral, um estandarte com a bandeira do santo patrono. Eles poderiam, por exemplo, tomar parte em profissões oficiais organizadas pelas câmaras, que era um evento de representação social importante entre o 18 e o 19. Havia especificações muito particulares em relação à aceitação de discípulos, e esse é um ponto-chave também para a gente entender as relações raciais dentro desse sistema. Teoricamente, havia proibição, por exemplo, para a contratação de negros escravizados e, eventualmente, até de mulatos. Obviamente, esse sistema nunca funcionou, e, no caso brasileiro, menos ainda. Tanto que nós temos esses personagens, que são todos eles, de alguma maneira, mestiços ou mulatos, ou, enfim, transitam entre grupos diferentes, grupos étnicos diferentes, demonstrando habilidade e tem o seu conhecimento, enfim, tem a sua habilidade reconhecida e atestada pelas câmaras locais. Havia também a possibilidade da concessão de licenças individuais para o exercício da profissão. Então, a câmara poderia, mediante um pagamento da taxa e uma prova, um exame sumário, conceder a uma pessoa, ao mestre, a possibilidade de tomar parte na execução de uma obra. Essas obras, tal como hoje em dia, eram obras levadas à concorrência pública, e o mestre de obras deveria arrematar essa obra. Então, ele concorria para ela, apresentava um risco, apresentava condições de execução e poderia executar uma parte daquele projeto. Então, apesar dessas prescrições ligadas à condição étnica desses artistas, no caso brasileiro, isso sempre foi absolutamente fluido, e nós temos inúmeros casos desse tipo. Igualmente, o problema do modelo mineiro para a interpretação da produção do século XVIII criava para nós uma questão subsidiária, um problema subsidiário, que era a compreensão da adoção de modelos estrangeiros, muitas vezes, em outras regiões do país. Enquanto nós falávamos, se nós apostamos todas as fichas na ideia de que a arte que cria o Aleijadinho é a única arte nacional, a única arte local, é a arte fundadora, nós temos que resolver o problema de como interpretar, por exemplo, o que acontece em Pernambuco, ou o que acontece em Alagoas, quando aparecem modelos muito distintos daqueles utilizados pelo Aleijadinho. Então, a ideia de que ele seja um fundador da arte nacional, baseado, muitas vezes, nas adaptações estilísticas que ele produz, é uma questão complicada também, é uma questão que ainda segue em discussão. Enfim, o quanto, que tipo de modelo ele teria à mão, que tipo de reinterpretação, ou outras fontes visuais ele poderia ter tido, esse tipo de discussão é uma discussão ainda sempre em andamento, e é o que nos move muitas vezes quando nos aproximamos da obra do Aleijadinho, quer dizer, compreender de fato como ele produziu o que produziu, alterando e tomando as liberdades que tomou em relação a um suposto cânon europeu. Ainda é um tema particular. Eu mencionava aqui um caso, por exemplo, da decoração da Igreja de Nossa Senhora da Corrente, que, por exemplo, pode utilizar elementos que são elementos de gravuras de origem francesa ou italiana, quer dizer, a produção local brasileira foi extremamente variada, essas variantes regionais, elas dependem muitas vezes do tipo de fonte visual que esses artistas e mestres têm à disposição, então, a gente só consegue, caso a caso, entender como essa produção se disseminou. Quando nós elegemos, eventualmente, um modelo único, a gente cria esses problemas de interpretação ao redor desse centro. Esse é um problema que, durante muito tempo, a gente tentou resolver com relação ao Aleijadinho enquanto modelo preferencial para a estruturação da arte brasileira. Igualmente, como eu estava dizendo a vocês, a produção do século XVIII ao XIX, e o que nós vemos aqui são exemplos justamente de Olinda, Pernambuco, a Igreja de São Bento, a Igreja do Mosteiro de São Bento, e essa é uma atalha executada já na década de 60 do século XIX por um grupo de entalhadores portugueses trabalhando no Recife. Então, a atalha, esse sistema de mestres e discípulos que eu descrevi para vocês agora há pouco, ele nunca se interrompe, quer dizer, se interrompe só no final do século XIX, quando há uma modificação significativa no conceito da decoração das igrejas, e, eventualmente, são incorporados elementos de arte industrial, ornamentos em gesso, que são realmente um outro capítulo, e nada tem a ver com o sistema anterior. Ainda, como eu dizia, Jesus do Monte Carmelo, um outro capítulo essencial na definição da representação étnica ligada aos artistas brasileiros, também promovido pelo Mário de Andrade, isso ele faz já mais tarde, então, pensando que em 1937, ou até 1937, ele se ocupa do Aleijadinho, até a década de 1940, ele tenta estender essa análise também ao caso do jesuíno do Monte Carmelo, e esse projeto, então, vai ser logo depois interrompido pelo falecimento do próprio Mário. Esses, então, exemplos da obra do jesuíno, que o Mário, de maneira pioneira, e com as suas limitações e virtudes, apresenta para nós. Inclusive com casos aqui em São Paulo, Itu, certo? E é muito curioso porque a obra do Aleijadinho, ela é apreciada de maneira indireta também por uma série de outros textos, ela é importante, por exemplo, logo na abertura do romance do Bernardo Guimarães, o Seminarista, em que o autor descreve para nós a aparência das peças que ele encontra ali no ádoro da igreja do Bom Jesus do Matosinhos, e aí eu chamo a atenção, sobretudo, para o segundo parágrafo, por isso, sem dúvida, a execução artística está muito longe da perfeição. Vejam que é o contrário do que dizia lá atrás o texto citado pelo Bretas, esse possível texto citado pelo Bretas, do Joaquim da Silva, Joaquim Silva de Mariana. Não é preciso ser profissional para reconhecer nelas a incorreção do desenho, a pouca harmonia e a falta de proporção de certas formas, cabeças mal contornadas, proporções mal guardadas, corpos por demais espessos e curtos e outros muitos defeitos capitais e de detalhes estão revelando que esses profetas são filhos de um cinzel tosco e ignorante. Todavia, as atitudes em geral são características, imponentes e majestosas, as roupagens dispostas com arte e, por vezes, o cinzel do rude escultor soube imprimir as fisionomias uma expressão digna dos profetas. E é muito curioso quando a gente compara, inclusive, a descrição do Bernardo Guimarães com a descrição física que o próprio Bretas faz do Aleijadinho, o corpo atarracado, o corpo tosco, ou seja, nós percebemos que há um dado, e essa é uma polêmica que eu apresento a vocês, é uma polêmica que foi, de alguma maneira, anunciada agora já há 15 anos, é uma grande discussão, que é a de que a ideia da construção da biografia do Aleijadinho é, na verdade, uma grande ficção. Essa foi uma tese que correu e foi muito incendiária, sobretudo até 2003. A gente tem alguns demarcadores importantes em termos da discussão teórica em 2003. De um lado, a publicação de dois livros da professora Miriam Ribeiro, um sobre o rococó religioso no Brasil e o grande polêmico catálogo da obra completa do Aleijadinho, isso foi por volta de 2003, e logo antes disso, a publicação de um livro por uma investigadora lá de Ouro Preto, mas que na altura se doutorava aqui na USP, que é a Guilmar de Gramont, que postulava, inclusive, a ideia da inexistência do Aleijadinho, de que o Aleijadinho haveria sido uma construção histórico-literária, vamos dizer assim, o que fez com que a professora Miriam Ribeiro se incendiasse. Essa pessoa dedicou toda a sua vida ao estudo daquela individualidade artística, e subitamente alguém diz, não, isso é uma criação literária um pouco do Rodrigo Bretas, que lê também, enfim, o Bernardo Guimarães, ou o Vitor Hugo, há comparações que se faziam de textos, de trechos do Corcunda de Notre Dame, do Quasímodo, e que eram rebatidas no texto da biografia do Bretas, quando ele descrevia a deformidade do Aleijadinho, então havia ali, aparentemente, realmente uma bricolagem de textos literários que faziam produzir a aparência, e mesmo dados biográficos do Aleijadinho. Ou seja, essa foi uma grande polêmica, e que sobrevive, a gente ainda tem uns destroços dela hoje em dia, houve um problema também com a publicação do catálogo, o catálogo, como eu dizia a vocês, as obras atribuídas de maneira clara por documentação ao Aleijadinho são poucas, e todo o resto é atribuído por, enfim, identificação de alguns estilemas, o famoso, a sobrancelha em V, o queixo dividido em uma cova, a maneira com que cai o bigode do nariz e se emenda com as barbas, o arranjo do cabelo em cachos compactos, a própria proporção um pouco mais atarracada, naturalmente, as grandes estilizações de drapejamento mais agudas. Então, essas descrições, essa imagem da obra do Aleijadinho, em grande parte é fixada para nós ao longo do século XX. Ao longo do século XX, a gente tem outros estudiosos, o caso do Silvio de Vasconcelos, por exemplo, que vão ajudar a definir a aparência dessas esculturas e os critérios a partir do qual o Aleijadinho vai ser identificado. Outro trabalho que avançou muito, e aí, de novo, uma iniciativa de historiadoras da arte, nós temos duas grandes historiadoras da arte que fazem para nós, nos anos 40 e depois nos anos 60 e 70, o trabalho de uma tentativa de identificar fontes visuais para a arte mineira, portanto, falando um pouco contra a ideia do isolamento, que era a ideia original lá dos modernos, que nós somos novos e originais porque somos isolados. Então, de um lado, Hanna Levy, a Hanna Levy, que chega ao Brasil, uma imigrante fugida do nazismo, era uma discípula do Wolfling, que vem ao Brasil e depois se transfere ao Nova York, e, enquanto esteve para nós, escreveu, entre outros trabalhos, para o Serviço de Patrimônio Histórico Nacional, uma pesquisa sobre fontes visuais para a obra do Manuel da Costa Ataíde, que é outro grande nome associado à arte em Minas Gerais. Mais tarde, a pesquisadora que eu menciono aqui, que é a Nancy Davenport, que é uma pesquisadora que associava, sobretudo, à configuração dos profetas a uma série de representações tradicionais dos sábios orientais, que ela identificava, por exemplo, na pintura artística e na gravura, desde o século XV, ela fazia supor que o aleijadinho teria tido acesso a algum tipo de gravura, a algum tipo de imagem, que, por exemplo, pudesse guiá-lo, pudesse tê-lo guiado nessa produção. E ela faz também, por exemplo, comparações entre os leões, o leão do profeta Daniel, por exemplo, com a portada de um livro de gravura, Flamengo, que é o que a gente vê aqui. Então, a Nancy Davenport é uma das pioneiras nessa tentativa de decifrar o enigma que foi a transformação estilística do aleijadinho, sobretudo, a partir da década de 80 do século XVIII. Então, se nós aceitamos a narrativa do Bretas e as narrativas do Mário de Andrade, a gente começa a dizer que essa estilização é também a doença do aleijadinho, e que ele é debilitado, e que esses drapejamentos agudos e a maneira de desbastar o rosto, criando essa visão mais expressionista até, como já foi descrito muitas vezes, é um resultado também um pouco da decadência física dele. O que é uma bela metáfora, quer dizer, do barroco como doença, é um tema que vai ser importante no Lesama Lima, por exemplo, ele diz que é da condição da América Latina, a decadência física gerando uma espécie, ou essa doença misteriosa gerando uma forma nova. Então, literariamente, ela foi tratada dessa forma. E depois a gente pode pensar que não, que pode haver tido uma outra interferência visual, que é o caminho que segue a Nancy Davenport. Então, de tudo isso, o que eu posso dizer para vocês é que esse personagem continua sendo fascinante pela gama de problemas que ele oferece para nós, desde a representação étnica até, de fato, decifrar como acontece essa mudança, a partir dos anos 80. Então, só para a gente ir, já eu caminhando aqui para a conclusão, apresentando para vocês as obras que a gente tem mais documentação comprobatória, uma obra relativa à juventude, do Lejadinho, é esse frontão na matriz, na igreja do Carmo de Sabará. Então, ele teria projetado a decoração entre as torres, o edifício já existia, mas, igualmente, as imagens de São João da Cruz e São Simão Stock, são essas imagens que nós vemos aqui, os altares não têm ligação com ele, mas essas duas imagens são as imagens, vamos dizer assim, canônicas, além do Atlante e da imagem do púlpito, sempre na igreja do Carmo de Sabará. E aqui, para que vocês tenham um pouco a dimensão dessas figuras, e aquilo que eu dizia a vocês, os estilemas, as soluções visuais características do Lejadinho, o tipo de caimento, a maneira com que a barba e o bigode se confundem, o drapejamento mais agudo, eventualmente as mãos mais expressivas, se fala também da ideia de que os braços são mais fortes, um pouco mais curtos, atarracados, mas muito expressivos, o olhar amendoado, sempre lembrado também, esse olhar um pouco mais quase que oriental, e esse refinamento quase que antinaturalista, quer dizer, ele se afasta um pouco da representação natural e opta ou prefere essa estilização das formas características, enfim, do trabalho dele. Desenhos associados a ele também, quer dizer, esses projetos, como o que nós vimos do Carmo de Sabará, esse desenho preservado no Museu da Inconfidência, então, o projeto para o frontão, para o frontão da Igreja de São Francisco de São João del Rey, um dos raros desenhos de qualquer natureza, enfim, do século XVIII, seja do Lejadinho ou não, mas, de toda forma, um dos desenhos, dos poucos desenhos que nós temos, com o detalhamento de um acabamento de obra. Esse tipo de risco, como a gente chama, o risco era um projeto apresentado antes do início da execução da obra, então, era com esse tipo de documentação que um mestre de ofício arrematava, poderia, por exemplo, arrematar a obra, esse projeto era escolhido, e ele era, obviamente, avaliado depois da execução. Então, havia visitas periódicas e avaliações periódicas, que, no caso de Minas Gerais, recebem o nome de louvação. As louvações são documentos preservados, nós encontramos uma série deles, e essas são também fontes importantes para nós conhecermos os mestres de ofício, os pedreiros, canteiros, todos os envolvidos em uma obra desse tipo. São Francisco de Paula, também, essa já com uma documentação mais complicada, a atribuição, e os profetas, executados, sobretudo, até o final da vida do Aleijadinho, quer dizer, a partir de 1807, 1809, com o avanço da doença e as condições físicas cada vez mais delicadas, ele vai abandonando, e essa oficina vai ser interrompida mesmo, enfim, o funcionamento dela vai se interromper por volta de 1809, ele vindo a falecer mais tarde, em 1814. Ele trabalhou também com o filho, o filho foi um aprendiz, então, a oficina era, aparentemente, bastante ativa, e, de fato, tem que ser para o tanto de obra associada a ele, particularmente no ciclo de Congonhas. Aqui, o desenho da Tarsila, quer dizer, marcando para a gente a visita dos modernos, um pouco para que vocês entendam essa relação de redescoberta do patrimônio histórico mineiro no início do século XX. As derivações, Bom Jesus do Monte de Portugal, que teria sido um modelo possível, lembrando, na linha da Nancy da Vemporto, que essa obra não nasce do vazio, mas nasce, provavelmente, de uma tradição que o Aleijadinho reinterpreta, e aqui alguns detalhes da obra. Eu vou fechar essa minha fala explicando, tentando dizer para vocês também por que o Aleijadinho se transformou na personagem que ele é para nós hoje em dia. Ele não é um personagem que foi abandonado ao longo da história, e talvez a biografia e a importância ou a presença da imagem do seu trabalho na nossa mente se deva a uma série de iniciativas que não são só a da pesquisa histórica. Elas foram também de caráter de recriação artística, desde os anos 30 e 40. Esse caso é um caso específico. Enfim, são séries de fotografias publicadas já nos anos 40 e 50 por um fotógrafo argentino chamado Horácio Coppola, e é um ciclo encomendado depois também pelo IPHAN. Então, o trabalho do Aleijadinho permaneceu ativo como uma fonte visual, quase que como um cânon, um guia para a reinterpretação ao longo do século XX, de maneira muito preciosa, de maneira muito, vamos dizer assim, ativa. Então, essas fotos do Horácio Coppola são, em parte, um tipo de reinterpretação moderna através da linguagem da fotografia desse tipo de repertório. Percebem? Quer dizer, ao produzir a partir das obras do século XVIII, nós criamos outras imagens e outras leituras possíveis, e isso também, de alguma maneira, fez com que o Aleijadinho se constituísse num personagem da estatura que é a que ele tem hoje em dia. Émeric Massé, pintor de origem romena, emigrado ao Brasil, que viveu na região central de Minas, produzindo uma série de imagens ligadas também ao ciclo dos profetas. Esse é um caso muito interessante, é o André Ratz, que, por acaso, vem a ser o irmão gêmeo do Emeric Massé, era um gravador muito importante, que, ao contrário do irmão, não se estabeleceu no Brasil, se estabeleceu no Chile, e que produziu uma série de gravuras ligadas aos profetas, também nos anos 40. Muito provavelmente deve ter visitado o Emeric Massé, e, enfim, aproveitou a ocasião e compôs para nós essa série magnífica de profetas do Aleijadinho. Infelizmente, nós não temos, imagino, uma edição completa dessas gravuras no Brasil. Elas hoje estão em Nova Iorque, porque foi o destino final do André Ratz, ele se estabeleceu mais tarde em Nova Iorque, viveu entre os Estados Unidos e o Chile, e faz, inclusive, como vocês percebem, a transcrição das cartelas, dos textos, apresentados também nas cartelas dos profetas. Sempre a série do André Ratz. Dmitry Smailovic, também uma série de estudos a partir dos profetas do Aleijadinho, reapresentadas há dois anos no Instituto Vila Lobos, mas uma espécie de apanhado geral dessa obra do Aleijadinho em Congonhas, essa sessão completa, como exposta, não, a dois anos de 2013, e reapresentada pelo Museu da Inconfidência. E ele havia, então, produzido essa série de estudos e de desenhos, um pouco como se a visita ao Aleijadinho estivesse se constituído nos anos 40 como um caminho obrigatório para a formação na artística de um artista qualquer atuante no Brasil. Também obras do mesmo tipo, só para a gente entender a sobrevida dessas obras como novas imagens, essas são ilustrações produzidas para a Sociedade Brasileira de Belas Artes, que foi uma sociedade independente da academia, enfim, ela existiu essencialmente patrocinada por esse personagem, que foi José Mariano Filho, ligado à ideia de uma arquitetura neocolonial, e que produziu seu próprio acervo de imagens acerca do barroco mineiro, sobretudo para a produção de edifícios neocoloniais. Então, são catálogos quase de ornamentos, gradis, portas, uma série completa desses elementos do barroco mineiro para a utilização, sobretudo, em decoração de novos edifícios. E aí, enfim, por fim, a biografia básica do Aleijadinho, como estabelecida já nos anos 60 e 50 e 60. Então, Germain Bazin, estão os dois volumes da arquitetura religiosa e barroca no Brasil, e a sua bibliografia do Aleijadinho, de 1963, que redefine um pouco a trajetória. Nesse texto, o Bazin faz essa genealogia portuguesa, ele tenta dar algum contexto à produção do Aleijadinho, e, enfim, ele muda para nós, estabiliza para nós a história desse artista até o tempo, até os anos 20. Para finalizar, então, as visões do modernismo associadas ao barroco, a gente pode voltar a discutir na hora da conversa final. Então, essa ponte entre o barroco e moderno, que, no caso do brasileiro, acontece tanto a partir do Mar de Andrade, mas a partir também de textos como o do Leopoldo Castedo, é um historiador espanhol que, mais tarde, viveu no Chile. O famoso José Lezama Lima, que eu comentei com vocês agora há pouco, que fala da doença do barroco como lepra, essa ideia um pouco metafórica do barroco como lepra. E, por fim, a minha última, eu prometo que é a última observação, que é a razão também pela qual o Aleijadinho permanece para nós como uma herança artística em termos de formação, que são as cópias. Então, o Aleijadinho foi dos artistas do século XVIII, que talvez tenha entrado, de maneira mais clara, em uma ideia de cânon. Já em 1937, com o serviço do patrimônio histórico, a ideia da criação de um museu de gessos produzidos a partir das obras do Aleijadinho, em particular, as obras em pedra e sabão, portanto, os frontões e os profetas. E é isso, de fato, que a gente vê nessa execução. Essa é a galeria dos gessos da antiga Escola Nacional de Belas Artes. Então, o medalhão da edição Francisco de Assis, uma cópia, mas também um profeta. Vocês percebem lá no fundo uma figura de profeta. Então, houve também um processo de musealização muito precoce da figura do Aleijadinho, já nos anos 1950. E ele sobrevive para nós em várias cópias. E aqui em São Paulo nós temos o privilégio de ter dois kits. O primeiro kit, que talvez seja o mais interessante, é o da FAAP, que foi encomendado nos anos 1960, e ele foi, provavelmente, uma das primeiras peças pensadas para o Museu de Arte Brasileira da FAAP. Ou seja, retomando essa ideia de que o Aleijadinho é fundador, de um lado. E, do outro lado, é a famosa coleção de Aleijadinhos em bronze, que um dia pertenceu ao Banco Santos e que, hoje em dia, está no Museu de Arte Sacra. Então, foi encomendado para... Não sei se vocês têm essa memória dos profetas no hadro do Banco Santos, na Marginal Pinheiros. Então, hoje em dia, eles estão em um endereço um pouquinho diferente, que é o do Museu de Arte Sacra. Eu suspendo a fala por aqui. A gente pode voltar a discutir as questões mais candentes na hora da discussão. Eu queria agradecer imensamente, imensamente, a participação nesse evento, o privilégio que eu tive de falar aqui hoje, a homenagem que eu faço a todas essas pessoas que vieram antes da gente, num momento dramático da história desse país, em que a gente tem uma situação inédita, no sentido mesmo da ameaça, de uma série de conquistas que a gente teve. E eu espero que a gente siga com esse tipo de discussão para que a gente reveja e desfaça essa situação. Muito obrigado a todos vocês. Viva! Como aprendemos, brilhante, sobre esse ancestral, sobre Antônio. Antônio vive, não é? Marielle também vive. Vamos aqui continuar. Convidar aqui Marcelo Mendes Chaves. É doutor em Ciências da Integração Latino-Americana na área de Comunicação e Cultura pelo Prolan USP 2017. É mestre em Estética e História da Arte Afro-Brasileira pelo PGH USP 2012. Arquiteto e urbanista formado pelo Centro Universitário Belas Artes. Atua como professor na FAAT Faculdades. Marcelo, por favor. Enquanto o Marcelo chega aqui, lembrar aquele recadinho para irem elaborando as questões do nosso tempo do final, que eu acho que serão centenas. Então, vamos estruturar bem as perguntas, que vai ser bem bacana. Marcelo, por favor. Bom dia a todos e todas. É uma imensa alegria poder falar sobre o Caribé, sobre a arte afro-brasileira, sobre o candomblé, as religiões de matriz africana. Eu agradeço também a oportunidade, o contato com o Lucas, mais estreito com o Lucas, mas de toda a equipe, e a presença de todos vocês. Bom, aqui, como que funciona? Para ir para a frente, é o verdinho. Muito bem. Então, eu estudo o Caribé há dez anos, exatamente. Me interessei muito pela estética dele, pela plástica, a partir de uma exposição que eu vi no Museu Afro-Brasil, O Universo Mítico de Héctor Júlio Paris de Bernabó, o Baiano Caribé. Eu tinha iniciado o mestrado em História da Arquitetura, começando pelo Barroco, em São Paulo, e depois dei um tempo, amadurecendo a ideia da pesquisa, e após essa visita no Museu Afro-Brasil, eu falei, vou estudar o Caribé. E eu quis estudar nesse universo tão grande que esse artista percorreu. Bom, o Caribé, ele é argentino, filho de mãe brasileira, gaúcha da fronteira, e o pai italiano. Então, ele nasceu em Lanos, na área suburbana, na grande Buenos Aires, e na primeira infância já foi para a Itália, para a Toscana, e ficou até os sete anos. Do período, na segunda infância e adolescência, ele passa no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, ele se declara brasileiro. Depois ele vai para a Argentina, com 18, 19 e tal, e fica lá até os anos 50, com idas e vindas ao Brasil, casa com o Dono Anansi, tem o primeiro filho na Argentina. Em 1938, ele vem para Bahia, ele trabalhava em um jornal, El Pregón, o periódico argentino. Ele vem para ilustrar, acima de tudo, ele vem para fazer uma investigação sobre essa ambientação e esse lugar do romance Jubiabá. Então, ele lê Jubiabá e vem, em troca disso, em troca dessa grande experiência, tentar catalogar isso. E depois, são 12 anos também tentando se fixar em Salvador, até que, em 1950, a convite do Anísio Teixeira, ele vem para registrar os costumes afro-brasileiros na Bahia. Mas, antes disso, por exemplo, o MASP, ele tem duas obras do Caribe. A Briga de Cachorros, de 1942, que está no acervo, a gente pode visitar, que eu até comentei no áudio-guia. E é uma fase que antecede essa fase baiana, em que ele tem uma grande influência dos muralistas mexicanos, principalmente aqui do Orozco. E ele percorre também, durante todo esse período de juventude, os artistas iam primeiro para Paris, depois mudam esse eixo para Nova Iorque e tal, e ele permanece na América Latina e faz um grande trabalho de campo em toda a América Latina. Então, esse quadro é dessa fase ainda. E depois tem uma outra peça que o MASP possui, que é esse tecido, que, apesar de ser já na fase baiana, de 1960 até 1970, essa produção, ela não traz a temática afro-brasileira propriamente dita. Aí a foto do Caribe, da dona Nancy. A dona Nancy morreu agora no dia 6, de abril. E aí ela comenta, nesse catálogo do universo mítico de Hector Júlio Paris, de Bernabó, do Boeirão Caribe, do Museu Afro Brasil, de 2006, essa relação do Caribe com a Bahia. Seu sonho de morar na Bahia finalmente se realizou em janeiro de 1950. Com sua assistência e ajuda do amigo Rubem Braga, que o recomendou ao doutor Anísio Teixeira, arranjou uma bolsa de um ano de estadia em Salvador para documentar em desenhos as festas e os costumes da Bahia, que são os cadernos do Recôncavo, que eu vou comentar um pouquinho à frente. Tarefa que realizou com muito prazer, frequentando festas populares, candomblés, rodas de capoeira e feiras livres. Então, a partir dessa chegada em Salvador, dos anos 1950, a estética dele é totalmente reestruturada. Então, a gente tem um artista até 1950 e outro artista a partir de 1950. Então, ele é chamado para desenhar, mas ele também escreve, tem uns textos de introdução sobre os temas. Dez cadernos. A Pesca do Charel, o caderno número um. O número dois, Pelourinho. O número três, Jogo de Capoeira. Quatro, Feira de Água de Meninos. Cinco, Festa do Bom Fim. Seis, Conceição da Praia. Sete, Festa de Emanjá. Oito, Rampa do Mercado. Nove, Temas de Candomblé. E dez, Orixás. Então, esses dez cadernos, eles são lançados em 1951. A pesquisa de campo começa em 1950, e a edição é em 1951, pela editora Turismo. E aí a gente vai ter, eu gostaria de comentar, especificamente... Bom, antes a gente tem essa compilação, que são as Sete Portas da Bahia, pela editora Martins, de São Paulo. Então, ela edita todos os dez cadernos num conjunto só. E aí a gente vai ter esses quatro cadernos que vão tratar especificamente de religião, dessa matriz negro-africana, e orubá, fom e orubá, como eu falo no título. Festa do Bom Fim, Festa de Emanjá, temas de Candomblé e orixás. Então, todos esses cadernos, eles são produzidos a partir do nanquim sobre papel, e esses desenhos de observação e de memória. Então, essa é a capa da coleção recôncavo número 5, Festa do Bom Fim. E aí a gente vai ter os textos de introdução, que eu gostaria de ler só o comecinho aqui. E tem a Festa do Bom Fim. Alvo e o maculado é o traje das baianas, que de manhã cedo partem da Igreja da Conceição para o Bom Fim. Levam potes à cabeça com água límpida e flores alvas, margaridas, dálias, rosas e angélicas. São negras fartas, bem pisantes, que partem ao Bom Fim para lavar o adro da igreja. Levam ao pescoço seus melhores fios de contas com grossas figas, dentes de porco em prata, breves ou amuletos de voltas e bolotas, braceletes e a sua roupa mais luxuosa. Depois aqui é a capa da Festa de Emanjá, a coleção recôncavo número 7. E aqui ele começa. E tem a Festa de Emanjá, que todos os anos recebe o humilde presente de seus filhos pescadores. E a Emanjá, a rainha das águas, no dia 2 de fevereiro, recebe flores, perfumes, recados, pentes, dinheiro, brincos e braceletes nas praias do Rio Vermelho. Sobretudo são flores. Enormes balaios de flores, o que transportam os saveiros de angadas para o alto mar, onde são depositadas nas águas profundas, onde ela mora. Na pequena casinha, que durante o ano serve de depósito das redes, linhas e balanças de pesar o peixe, colocam-se os grandes balaios que receberão os presentes. O povo, o místico povo da Bahia, desde cedo traz as suas oferendas. E aí ele vai compondo essa narrativa. Aí está um pouquinho escuro. Aí são temas de candomblé. Então, especificamente, os temas do candomblé e depois os orixás. E tem o candomblé, que entreou a cidade do mistério, que sua por todos os pobres da Bahia. Ele está presente na mesa rica e na pobre, nos avoredos sagrados, nos pés de louco, nas encruzilhadas onde moria Jeixu, nos quindins das baianas, nas igrejas, nos mercados e na folha da mata. E depois, um que é um pouco mais completo dentro dessa pesquisa, que são os orixás. O caderno do recôncavo número 10. E aí, nesse caderno, o Pierre Verger, o fotógrafo, também iniciado no Eliaxé, o Paul Fonjá, ele vai comentar. Então, candomblé é o termo adotado na Bahia para designar as cerimônias religiosas de origem africana. Os negros trazidos da África para as Américas pertenciam a diferentes nações. Nagô, Angola, Dalmé, Congo, Moçambique e outras. Cada uma dessas nações tinha sua língua, suas tradições, suas divindades. Porém, aqui na Bahia, os Yorubá ou Nagôs foi a que, dentre todas, manteve mais vivo e impôs o seu acervo espiritual. E aí a gente vai comentar, a partir daí, dessa matriz Yorubá. Bom, uma outra produção aqui dos cadernos do recôncavo, ele aconteceu no Correio 24 Horas, como fascículos, o mesmo material. O número 1, a Feira de Água de Meninos, o número 2, a Festa do Bom Fim, o número 3, a Conceição da Praia, a Festa de Amanjá, o Mar, o Largo do Pelourinho, a Rampa do Mercado. O Mulherio é um caderno que entra já nas sete portas da Bahia, o Jogo de Capoeira e o Candomblé. E esse daí é o livro dele, Os Deuses Africanos no Candomblé da Bahia. Então, aquela pesquisa que começa em 1950, ela vai culminar nesse trabalho editado na década de 80, em 1981. Então, eles são 128 aquarelas, e esse livro vai mostrar o quê? Todo esse caminho didático do iniciado. Então, você vai ter o bolar no santo, a pessoa que entra para o Candomblé e entra em transe, os alabês, os instrumentos, e depois toda a iniciação. Então, a feitura do orixá, como que acontecem essas saídas, a saída de branco, a saída de gala, o nome, que toda essa cerimônia, ela é pensada também para esse novo nascimento. E depois, todos os orixás, eles serão catalogados ali, inscritos dentro de uma metodologia para esse ensinamento, para essa pedagogia do Candomblé. Então, você vai ter de Exu até Oxalá, todo o Xirê, e cada orixá vai representar, ele vai ter ali um mito, o dia da semana que lhe é dedicado, o animal de sacrifício, as cores, os objetos, e também as oferendas ali. Então, isso vai, com todos os orixás, isso vai acontecer. E depois, com os ritos fúnebres também. Então, ele pretende, com esse trabalho, mostrar todo o caminho do iniciado, a pessoa que se inicia na religião, e depois, quando ela morre, como que essa alma, esse espírito é tratado a partir do axixê e do culto aos ancestrais. E essa versão, ela é uma versão maior, no tamanho A3, o dobro do tamanho A4, e tem uma outra pela Bigráfica, a Bilingue, a Edição, e um pouco menor também. E aí a gente vai ter, assim, a cidade de Salvador é o grande acervo da arte do Caribe, e da arte pública, principalmente. Então, esse é o mural da fundação da cidade de Salvador, encomendado em 1978 pelo BANEB, o Banco do Estado da Bahia, e depois transferido, restaurado e transferido para o foieiro do Teatro Castro Alves, na Praça 2 de Julho. E aqui a gente tem as duas versões desse painel. A versão original, na parte de cima, e a versão... Esse daqui? Isso. Essa versão original aqui, e depois a versão restaurada. Com poucas modificações. Então, aqui você vai ter a imagem do Pedro Vés de Caminha, que foi reestruturada. Uma parte aqui, de cerâmica também, aqui. E depois os orixás também aqui, ele está em alto relevo, depois ele passa para baixo relevo. E a gente vai ter aqui toda a configuração da fundação da cidade. Então, a gente tem a Baía de Todos os Santos, o casal fundador aqui, o casal mítico, Caramoru e Paraguaçu. Aqui as Naus. As Batalhas, a Primeira Missa. Aqui a gente tem a planta de um navio negreiro também. E na pala do painel, que é essa parte aqui, inferior à direita, a gente tem os orixás. Então, assim, bem inspirado também nesse modelo renascentista, a pala do painel, ela é praticamente a legenda. É o que se trata de mais importante em todo o painel. Então, toda a expressão negra africana, ela está aqui na base. E aqui a gente vai ter Baba Igum, e depois de Exu até Oxalá, passando por 11 orixás. Então, são 12 figuras. Então, com essa análise, o Caribe, ele pressupõe aqui a matriz africana, a base negra africana, como uma das principais bases da formação da Bahia e do Brasil também. E aí a gente vai chegar no Iliaché, o Poafonjá, que é a casa, que o Caribe, ele é iniciado. Então, o Iliaché, o Poafonjá, ele é fundado em Salvador pela manhaninha. Ela funda primeiro o Iliaché, o Poafonjá do Rio, e depois, em 1910, ela funda o de Salvador. E a Mãe Senhora é a segunda liderança religiosa. A gente está hoje com a quarta liderança, que é a Mãe Estrela de Oxóssi. E aí a Mãe Senhora, a Mãe Biológica do Mestre Didi, do artista plástico, é a Mãe de Santo do Caribé. Quando ele chega em Salvador, ele chega na década de 50, e a gente vai ter, nesse período, a renovação das artes plásticas na Bahia. E o que era muito comum a esses intelectuais, eles pertencerem a uma casa de santo, a uma casa de candomblé. E ele primeiro se inicia com o Pai Cosme, depois do falecimento do Pai Cosme, ele chega nas mãos de Mãe Senhora. E Mãe Senhora, que foi a mais importante Mãe de Santo desse período, e ela vai ser a primeira Mãe de Santo pop, e que vai cair nesse gosto popular também, e é a Mãe de Santo de outros intelectuais e obás de Xangô, que eu vou comentar um pouco à frente, como Jorge Amado, PRVG, Dorival Caymmi, todos os filhos de Mãe Senhora. Essa é uma foto que é do PRVG, ela foi bem fotografada. O PRVG faz também toda essa comunicação com a África. A partir da sua pesquisa na Bahia, ele passa 16 anos entre Salvador e o Benin, e, assim, fazendo toda essa comunicação, trazendo novas referências da África para o culto de Salvador, e também ele acaba levando coisas novas e do novo mundo para os rituais tradicionais do Benin. Então, a gente vai ter, dentro do Liché Eupo Alfonjá, o corpo de Obás de Xangô. Esse corpo de Obás de Xangô, ele é formado por Ogãs, mas Ogãs, assim, que estão em uma outra categoria. Então, no Candomblé, a gente vai ter uma grande divisão, assim, entre as pessoas que entram em transe e as pessoas que não entram em transe. O homem que não entra em transe é o Ogã, a mulher é a Ikédi, o Yaô é aquele que vai entrar em transe, que vai trazer a manifestação do Orixá. E aí a gente vai ter essa gravura do Caribé para um livro do PRVG, intitulado As Sete Lendas da Bahia. E essa lenda aí, essa gravura, ela vai trazer o mito de Xangô, o Orixá que está aqui, Xangô, que é o Orixá do fogo, dos raios e dos trovões. Aqui em minha cabeça, o Meuri é dedicado, sou iniciado para esse Orixá. E aqui a gente vai ter as três esposas de Xangô, Obá, Oxum e Inhassã. E aqui é um mito, dentro dessa cosmogonia Yorubá, é o mito com que Xangô recebe o poder do fogo. Então, assim, a lenda diz o seguinte, Orumilá, o deus Yorubá, ia dar esse talento, esse dom para Xangô. E ele envia a esposa no lugar, Inhassã. E aí Orumilá traz as bolas de fogo, os acarás. Inhassã não resiste a esse cheiro e come os acarás no caminho. Quando ela chega em casa, Xangô fica muito bravo, porque comeu os acarás, e ela transfere esse poder do fogo para Xangô. E, ao mesmo tempo, ela, como estava falando com fogo, essas labaredas todas, ela vai delegar esse poder a esses ministros de Xangô também, aos Obás de Xangô, que são doze, seis da direita e seis da esquerda. Então, a gente vai ter esse mito retratado aqui nessa gravura. E como esses ministros de Xangô, esses Obás de Xangô, eles também têm esse poder de fogo e esse poder de decisão dentro do candomblé, em particular, a Wilia Xéopo Alfonjá, que é o candomblé que adota esse sistema hierárquico, e como eles têm esse poder também fora, a partir da casa de candomblé, como eles representam também. Então, a gente tem a Manhaninha, que funda o Wilia Xéopo Alfonjá em 1910, e a Manhaninha dedica a casa ao Xangô, o patrono da casa é a Xangô, e é uma casa tradicional. A gente vai ter a sistematização do candomblé a partir do Wilia Xéopo Alfonjá, a partir do Wilia Xéopo Alfonjá, da Casa Branca do Engenho Velho, que acontecia na Igreja da Barroquinha, que hoje é um centro cultural, e aí, com a morte da Yalorixá, o que vai acontecer? Tem uma dissidência. Quando morre uma liderança, é muito complicada a sucessão, a casa entra realmente em uma outra reconfiguração. E aí, dessa casa do Ilê Fumfum, a Casa Branca do Engenho Velho, saem duas casas importantíssimas para a disseminação de toda a religião no Brasil. O Ilê Axéopo Alfonjá, que temos o neto da casa, que é o Pedro Neto, é ligado ao Axé, e também o Gantuá, que depois tem a grande expressão na figura da mãe menininha. E aí, então, a mãe aninha, ela funda, mas ela introduz, dentro da hierarquia, e dentro dessa composição do Ilê Axéopo Alfonjá, o grupo de Obás de Xangô. Então, em meados de 1868, alguns escravizados libertos formam um importante grupo denominado Brasileiros na África, em Lagos, Nigéria. Então, você vai ter a diáspora Iorubá pelos escravizados, e aí depois, no final do século XIX, tem esse retorno de um grupo à África. A pesquisadora Manuela Caneiro da Cunha trata desse assunto no livro Negros Estrangeiros. E aí eles vão sistematizar a religião, reaprender o culto, porque nós temos vários ciclos migratórios dentro dessa diáspora africana. Iorubá é um dos últimos. E, curiosamente, é o que sistematiza toda a religião e que se transforma como modelo e como forma tradicional do culto. Então, nós vamos ter aqui a figura da Manhã Ninha e do Martiniano do Bonfim, a fundação do Ilê Axéopo Alfonjá, em 1910, os Obás de Xangô, que a Manhã Ninha introduz. Nós vamos ter dois congressos importantes aqui de cultura afro-brasileira, o de 1934, que é liderado pelo Gilberto Freire, em Recife, e o de 1937, em Salvador. Nesse congresso, o Martiniano do Bonfim, que funda como a Manhã Ninha também a casa, e que é uma pessoa importante em relação a toda essa fundamentação religiosa, já anuncia nesse congresso a existência desse corpo de Obás. e aí a Mãe Senhora, com a morte da Manhã Ninha, a Mãe Senhora vai reformar o corpo de Obás. Então, nós vamos ter a sociedade de Orubá, aqui naquela gravura dá para ver. Nós temos aqui a sociedade de Orubá, dividida entre direita e esquerda, o masculino e o feminino. O mito de criação também, que é narrado pela Joana Iubi dos Santos, os na Goiá Morte, essa disputa que existe entre o Batalá e o Dudua, o princípio masculino e o feminino. E aí você vai ter, então, ela aumenta. Como você tem esses Obás, que são os da direita e os da esquerda, ela vai trazer mais dois substitutos, um Otum e o Si, o da direita e o da esquerda também. Então, o corpo de Obás, que é formado por 12, vai passar a 36. É dentro dessa configuração que... E ela também reestrutura, alguns Obás perdem o cargo, ela traz outras pessoas. Essas pessoas também são escolhidas dentro da sua representatividade na sociedade baiana. E aí o Caribé, ele vai entrar para o Ilha Cheupol-Fonjá e vai compor esse corpo de Obás. Então, nós vamos ter a diáspora e o Orubá, dentro dos ciclos de escravizados. A formação do Candomblé Queto na Bahia, na nação de Queto, no final do século XIX, começo do século XX. Aqui a fundação do Ilha Cheupol-Fonjá, em 1910. E o crescimento e a origem dessa arte afro-brasileira, que ela começa, segundo Mariano Caneiro da Cunha, dentro das casas de santo. Os grupos de afoxés também. Então, você vai ter a casa de santo como o grande ninho para esses artistas. Então, a arte afro-brasileira, ela vai começar a se originar nas casas de santo, e depois, como a plástica do Caribé absorve toda essa fundamentação afro-brasileira, como ele reestrutura a sua estética, e como a sua trajetória muda a partir da mudança para a Bahia e do contato com o Candomblé. Bom, ali a gente vai ter a capa do livro do professor doutor Wagner Gonçalves da Silva, Caminhos da Devoção Brasileira, e que ele vai fazer a distinção, principalmente, entre Candomblé e Umbanda, que o leigo pode misturar o praticante, sabe muito bem a diferença. Então, é um livro que é muito interessante, porque ele é didático, e aí a gente vai conseguir ver toda a formação, o professor Wagner é antropólogo do CERN, do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, da FEFA Leste. E aqui, mas a gente vai dividir aqui em dois grandes grupos, Candomblé e Umbanda, e aqui, a professora Dilma de Melo Silva, que foi minha orientadora no mestrado e no doutorado. Os traços culturais predominantes da africanidade no Brasil provêm, basicamente, de dois grandes extratos civilizatórios, da civilização Congo, República Democrática do Congo, Gabão e Norte de Angola, civilizações desenvolvidas no Golfo da Guiné, Nigéria e Benin. E esse último grupo, de onde provêm os yorubás. Então, a gente vai ter os ciclos aqui de escravizados. Então, durante todo o período da escravidão, os povos de língua banto, que é essa região que vai de Angola até Moçambique, aqui incluindo a África do Sul. E depois, o Golfo da Guiné, da África Ocidental, a gente vai ter aqui os yorubás e os fons. Então, o que vai acontecer? Esse último ciclo aqui é o que vai reestruturar a religião e sistematizar. Muito bem. Então, a gente vai ter as denominações regionais das religiões afro-brasileiras e uma grande mistura, um grande amálgama aqui, incluindo as religiões indígenas, o catolicismo popular, o espiritismo europeu, que chega também com o colonizador, o kardecismo, práticas sudanesas e práticas banto. Então, as práticas banto estão ligadas ao candomblé de Angola, estão ligadas aqui também à Umbanda, depois a gente vai ter as práticas sudanesas, fons e orubá. E aqui a gente pode dividir em três grandes troncos linguísticos. Os banto, que vão dar origem ao candomblé de Angola, o jeje, que é o tronco linguístico fon, que vai dar origem ao candomblé jeje, e o yorubá ao candomblé keto. Então, a partir dos troncos linguísticos africanos, da religião de matriz africana, a gente vai ter essas três configurações. Então, a língua banto, origem ao candomblé de Angola, fon, ao jeje, e também aqui a prática do tambor de mina, e o orubá ao nago e ao keto. Aqui é uma gravura do Caribe, sobre o orixá Xangô, de 1969, que tem num caderno, que é um caderno de campo, intitulado A Minha Visita ao Benin. E aí, o que é? Aqui é o Exu, da Casa de Cultura Jorge Amado. Então, a gente vai ter a cosmogonia, a origem do mundo e do universo, que é explicado por esses povos, dentro da sua filosofia própria, e a cosmogonia, as ciências das leis gerais, que regem o universo, a origem desse universo, e o modo como ele se estrutura. Então, aqui, a cosmogonia é como o mundo é criado, e a cosmologia, aqui está errado, seria a cosmologia? Não, está certo, a cosmologia, o que vai acontecer? É um pouco o manual de instruções, que aqui é ditado pela mitologia yorubá. Como que os yorubás vão traduzir esse dia a dia, o que é necessário, quais são esses valores. Bom, e especificamente aqui, para os yorubás, a gente vai ter os três tambores ali, a arte yorubá, ou a arte da diáspora yorubá, ou a cultura visual yorubá, ela diz o seguinte, a arte é a vida. Então, tudo tem que ser lindo. O corpo humano é uma deidade, mas também é uma máscara. Então, aqui vem a crítica, por exemplo, quando a gente vê uma máscara africana no acervo de museu, numa espografia, só a máscara, ela está incompleta, porque falta a roupa da máscara, falta o corpo que vai vestir essa máscara, porque a máscara africana não vai confundir, ela vem para revelar. E aí a gente vai ter, dentro dessa visão de mundo, o símbolo é uma cabaça. Então, a parte de cima da cabaça é o orum, seria o céu, e a parte de baixo, a terra. Então, a gente vai ter a parte de baixo feminina, a parte de cima e tudo que envolve essa cabaça, como o orum, e a energia vital é o axé para os yorubá. Então, a vida, ela possui esse axé, essa energia vital, e essa energia vital que vai fazer com que tudo aconteça. E a gente vai ter a parte de cima e a parte de baixo, e quem faz essa intermediação entre as duas partes é o orixá-exu, que é o comunicador. E aí o que vai acontecer? Essas tradições africanas vindas para cá, dentro de toda essa configuração da África negra, subsaariana, Então, a gente vai ter aqui toda a África negra, a gente vai ter, segundo o professor Fábio Leite, com o livro, esqueci o nome do livro, mas já 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 lembro, a questão ancestral. Dentre outras etnias, estudou também os yorubá. E vai ter o quê? A força vital. Então, toda a vida, ela vem dessa força vital, que para os yorubá é axé. A palavra também é um dos valores, um dos pilares dessa força vital. Então, dentro da África negra, muitas etnias, elas não têm a palavra escrita, elas são ágrafas, mas tem essa representação. Os reis, os chefes, muitas vezes não falam, porque o poder é tão grande, ele fala para um ministro, o que também acontece ali, em relação aos yorubás de Xangô, também é uma possibilidade de interpretação. Mas a palavra, ela gera vida. A língua é a representação do falo e a orelha da vagina. Então, essa palavra, ela fertiliza ali dentro e ela cria universos. Então, ela é muito poderosa. Toda a existência é centrada no homem. Então, o homem é o centro do universo. A socialização. A gente vai ter aqui, assim, todo o conhecimento, ele é socializado. Então, hoje, por exemplo, como o Roger Bastidi chamou, as casas de candomblé como mini-áfricas, uma pessoa que vai iniciar, que dá o seu bori e quer um ambiã, ele vai conhecer tudo se ele permanecer ali, todos os segredos da religião. Então, esse conhecimento, ele é compartilhado. Um pouco o que a gente está fazendo aqui. A morte. A morte, ela não é negada. A morte, ela é um processo também de sacralização ali. Você vai ter o quê? O Acheche, que é o rito fúnebre. E aí, essa pessoa que ela foi iniciada, ela vai ser conduzida para voltar como ancestral. Os ancestrais também, assim, esse é um dos valores importantes dentro dessa casa de santo e dentro dessa matriz. Então, por exemplo, se você quer pedir alguma coisa, transformação para a sua vida, você não olha para frente, mas olha para trás. Então, para quem veio antes de você, para quem conhece o caminho, os pais, os avós, esse ancestral divinizado também. A família, a gente vai ter aqui essa relação com a família extensa. Então, por exemplo, uma casa de santo tem essa mesma filiação. Tem o pai, tem os irmãos, tem os filhos, tem os sobrinhos, como a configuração de um grupo étnico-africano. A produção, essa produção, ela é sempre sustentável. Então, a gente vai ter, por exemplo, na oferenda para um orixá, que você faça um pedido para Exu, por exemplo, e tem que oferecer um galo. Vai ser um galo só. Não adianta você vir com 10 mil galos, que um só basta. Então, a produção, ela é sustentável. E o poder também. Esse poder, ele acaba sendo dividido. Ele acaba sendo também compartilhado, porque as pessoas têm um lugar específico dentro da sociedade e dentro da casa de orixá. E aí, um pouco pensando, que a nossa conversa hoje é para professores, como que a gente pode relacionar as religiões de matrizes africanas, principalmente aqui, no caso do meu estudo, o candomblé queto, o tronco linguístico e o urubá, e a cultura nacional. Então, o professor Wagner, como eu já citei, que é do Departamento de Antropologia, do CERN, ele tem esse estudo do afro-brasileiro, religião e cultura nacional. Esse estudo também, ele é o conteúdo de duas disciplinas, uma da graduação e uma da pós-graduação. E também é um dos segmentos das pesquisas do grupo CERN USP. Então, a gente vai poder relacionar a religião afro-brasileira com a cultura nacional dentro desses aspectos aí. O carnaval, as festas populares, a capoeira, a música popular brasileira, literatura brasileira, artes visuais, dança, gastronomia, cinema, teatro, moda e as mídias digitais. Então, eu queria comentar um pouquinho de cada uma para a gente poder direcionar um pouco como que a plástica do Caribé pode ser absorvida por essas questões. Bom, aqui é um... O meu doutorado também foi sobre o Caribé. Esse é um dos painéis do Memorial da América Latina. É a base também. Esse painel tem 4 metros por 15. E a gente vai ter aqui a pala do painel afro. Mostrando o quê aqui? O carnaval e a capoeira. Então, duas coisas também que são importantes, significativas dentro dessa expressão afro-brasileira. E a gente vai ter o estudo e a pesquisa do professor Roberto Iqueda, que vai pesquisar música na América Latina. E tem uma pesquisa específica sobre o carnaval, que é muito interessante também, e que pode servir de base para essa discussão. Como, por exemplo, o carnaval surge a partir dessa matriz negro-africana e como ele vai embranquecendo o carnaval da Marquês de Sapucaí e desses sambódromos do Rio de São Paulo, principalmente. E como ele vai embranquecendo ao longo da história e qual o lugar do negro dentro, hoje, dessa expressão da construção e da produção do carnaval. As congadas também, como festas populares. Essa é uma foto das congadas de Atibaia, que é a cidade em que eu moro. E aí a gente vai ter nas congadas a expressão dessa... Dez minutos? A expressão dessa religiosidade negro-africana também, mais banto aqui. E aí das confrarias do catolicismo negro, dos santos negros de adoração. Então, aqui, ele está, por exemplo, aqui dentro desse estandarte aí de São Benedito. E São Benedito é aquele que vai na frente em todas as profissões. Tem uma associação dele com Exu. Então, ele abre os caminhos também aqui. Vamos lá. Um outro livro da Letícia Vidor Reis, que é A Capoeira, O Mundo de Pernas para o Ar, A Capoeira no Brasil. Essa é... Esse é um dos... Uma gravura, um nanquim, ali dos cadernos do Recôncavo. E a capoeira vai ter também, assim, a roda de capoeira associada ao xirê. A capoeira aqui, ela é associada mais ao tronco linguístico banto, ao canomblé de Angola, por ser a capoeira de Angola. Mas a gente tem um estudo e pode fazer uma associação entre o culto do canomblé, o xirê, a roda de santo, por exemplo, aqui, eles estão pedindo a goa para os berimbals, que têm a mesma função dos atabaques. Então, e aí também, ela vai trazer um pouco todo esse campo filosófico dentro do jogo da capoeira. A representação do corpo, por exemplo, o que as pernas representam, os ancestrais, a ascendência, e os braços, a descendência. Na música. Então, essa relação que pode existir na música popular brasileira e esse trabalho maravilhoso dos afro-sambas, do Baden e do Vinícius, de 66, que vai ter vários sambas aqui. O Vinícius, na época, recém-chegado ao canomblé, e o Baden já nasceu na macumba, de vassouras do rio. E aí a gente tem o canto de Ossém, por exemplo, que ele diz, coitado do homem que cai no canto de Ossém traidor, coitado do homem que vai atrás de mandiga de amor. E aí é um trecho de um mito da relação de Ossém com Oxóssi, uma relação homoafetiva. Então, Iemanjá foi saber do futuro do filho no Ifá, e o Ifá falou, olha, fala para o seu filho, toma cuidado com o bruxo, o bruxo está interessado nele, para não aceitar nenhuma bebida. Iemanjá chegou em casa e falou, meu filho, cuidado com o bruxo quando você for caçar. E ele foi, encontrou o bruxo, o bruxo Ossém falou, Oxóssi, você aceitaria um drink? E ele falou, só se for agora. E ficaram vivendo na floresta. Tem uma parte do mito em que eles continuam e outra parte do mito em que Iemanjá fala, o trono de Queto, o Oxóssi era rei de Queto, está vazio, você tem que trazer o seu irmão e manda algum buscar o Oxóssi. Mas o Verger também, ele analisa de uma forma antropológica, Oxóssi, caçador, o Senhor Ixá das Folhas, o caçador tem que ter uma relação com a flora, tem que conhecer as plantas medicinais. Quando ele está caçando, ele pode se perder, pode se machucar, e ali não tem sus na floresta. Jubiabá, o Jorge Amado aqui, nesse romance, que é um romance que ele vai tratar de questões importantes e que depois ele vai desenrolar em toda a literatura. E aqui também, todo o livro é em torno da figura do pai Jubiabá. Também acaba sendo uma indicação para a leitura e para estudo. Esse também é do acervo, é o Rubem Valentim, o Rubem Valentim também, um artista baiano, afro-brasileiro e tal. Ele escreve em 76, o manifesto afro-brasileiro, que é muito interessante e que vai trazer essas explicações sobre esse universo, como a plástica se define a partir da religião também. Eu gravei um audio-guia aqui para o MASP, comentando essa tela aí, composição número 12, um olho sobre tela de 62. A dança Inaysira Falcão dos Santos, uma pesquisadora da Unicamp, filha do mestre Didi, neta da mãe-senhora, essa edição pela terceira margem, e vai fazer esse estudo sobre corpo e ancestralidade também. Como a gente pode sentir toda essa fundamentação africana no corpo, nesse gestual, e na dança especificamente. O famoso acarajé, que está ligado ao culto de Yansã, ao culto de Xangô, e também patrimônio imaterial da humanidade, não só o bolinho, mas todo o aparato ali, a baiana, enfim, tudo que compõe essa iguaria da gastronomia brasileira. E aí, esse é um livro que é lançado Cozinhando História, Receitas, Histórias e Mitos de Pratos Afro-Brasileiros, da Fundação PRVG de Salvador, e é muito interessante, porque esses pratos fazem parte dessa culinária sagrada, da comida dos orixás, e aí ali você vai ter o prato, a receita, e também o mito que envolve e qual orixá que come, e essa coisa toda. Vamos procurar mais rápido. Aqui o Besouro também, que é de 2009, que o tema vai ser a capoeira, a perseguição. Depois a gente vai ter no Estado Novo também, a descriminalização da capoeira, a capoeira com uma outra roupagem. Esqueci o nome agora da capoeira. Abdias do Nascimento, no Teatro Experimental do Negro também, de 1944, um militante muito importante e tal. Aqui a nossa diva, Ruth de Souza. Então, também, a partir de 1944, como esse lugar do negro é reconfigurado dentro do teatro. Então, também, muito importante aqui a referência, tanto do Teatro Negro como de toda a trajetória do Abdias do Nascimento. A moda, o ojá, o pano de cabeça, o turbante, tão polêmico o turbante aí, que, ligado ao feminino, na África tradicional, por exemplo, o ojá também, ele não cobre só a cabeça, mas ele também é levado ao corpo, as mães amarram os filhos. Então, o símbolo feminino dentro dessa tradição africana, dentro da estética africana. E também nas casas de santo e fora, também, assim, como ele é usado. E aí a gente chega aqui, já quase finalizando, nas mídias digitais. Então, como? A plástica do Caribe, todo esse universo, toda essa relação da religiosidade negro-africana, não só a Yorubá aqui, mas a Banto, a Fon, todas as religiões de matrizes africanas, o Candomblé, a Umbanda, e outras denominações, vão dialogar com as mídias digitais. Então, todo esse conteúdo, ele é absorvido e é compartilhado. Então, assim, é muito interessante, porque os nossos alunos hoje vão começar por aí. É por aí que eles vão começar a pesquisa, a interação e tal. E a gente também tem um universo paralelo aí dentro dessa expressão. E esse livro também, ele é interessante, O Negro no Brasil de hoje, do professor Camigueli Munang, e Nilma Lino Gomes. O professor Camigueli, ele é africano, professor do Centro de Estudos Africanos, um dos fundadores também. Hoje, professor aposentado, senhor da USP. Mas, assim, com essa trajetória toda voltada para o negro e para o estudo do racismo. Então, assim, ele é um dos nortes para a gente aqui. No próximo slide tem a foto do professor Cabengueli. E nesse livro, ele vai tratar no quarto capítulo exatamente isso, a cultura, a produção cultural e artística dos negros no Brasil. A religiosidade negra como resistência político-cultural. O corpo como expressão de luta, arte e resistência à capoeira. E os estilos musicais da juventude negra, o rap e o funk. Então, vou tratar especificamente disso. Mas é um autor fundamental que eu acredito que a maioria conheça e que vai nos auxiliar dentro dessa luta do racismo. Muito bem. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Marcelo. Eu queria chamar o professor também, André Luiz, por favor, aqui para assentar aqui, por favor. Uma primeira pergunta que eu faria ao André Luiz Tavares, André, seria a partir dessa história controversa e desse lugar do Antônio Aleijadinho, nessa pesquisa toda, tem algum estudo, indício ou história da relação individual dele, para além de ser um criador negro, com essa fé, com essa fé cristã, seria a primeira questão. A segunda relacionada a isso seria essa ideia do patrimônio material. O trabalho dele vinculado estritamente à questão do patrimônio material no Brasil. E a gente sabe que o Estado brasileiro, historicamente, o IFAN está aí, só tem um processo de patrimonialização de bens materiais, onde as igrejas, de um modo geral, são a grande maioria Brasil ou fora, e os pós-tradicionais de matriz africana, os terreiros, esses territórios, são somente sete no Brasil inteiro. Essas duas, para começar. E, para Marcelo, acho que eu faria a pergunta ao contrário, ao contrário, do ponto de vista dessa imaterialidade, ou dessa criação imaterial, que, apesar de registrado ali nos vários formatos pelo Caribe, de um personagem extremamente importante para a arte brasileira, de um modo geral, e um artista, um criador, um resistente, que vivenciou a tradição de matriz africana dentro do terreiro. Caribe não foi uma pessoa que entrou, se iniciou, ficou na tradição, e pegou lá, e começou a desenhar os orixás e as expressões da cultura brasileira. ele vivenciou, ele entrou, ele participou ativamente da dinâmica de dentro do Ile Acheu Pofonjá. E, nesse sentido, para dentro da escola, para os professores, o que, para além dessa história do sagrado, a gente pode colocar dentro da escola? Levando em consideração essa ideia do Estado laico. O que, para além, a partir dessa ideia de que eu concordo contigo, que tudo relacionado à cultura brasileira tem o seu princípio dentro dos territórios tradicionais de matriz africana? Eram essas duas. Obrigado pela pergunta, Pedro. São duas questões muito interessantes. Como eu estava dizendo, os dados concretos que nós temos sobre o Aleijadinho, sobre o Antônio Francisco Lisboa, são muito poucos. Então, basicamente, a gente tem o registro do batismo, tem alguns documentos ligados ao que ele recebeu pela execução das obras, mas nós não temos especificamente nada que revele a atitude dele diante da, vamos dizer assim, da religião formal, mas também não ao contrário. Quer dizer, os dados biográficos que nós temos realmente são insuficientes. Então, o que a gente supõe é que ele trabalha num sistema que é o sistema que existe para o ofício dele. Ou seja, isso passa para além, a gente tem que tentar compreender ainda como ele se relaciona com o processo de assimilação da construção das narrativas que ele produz, do tipo de figuração que ele produz, como esse treino acontece. Então, nós não temos muito como reconstruir a atitude individual dele. O esforço que foi feito para a construção dessa biografia, tanto no caso do Bretas, mas depois com o caso do Mário de Andrade, tentam preencher lacunas. E eu acho que o trabalho que faz o Mário de Andrade um pouco com o que acontece em 1937, no caso ali do congresso que você mencionava, o Marcelo, é uma espécie de revisão que tende a reconstruir o lugar desse artista como um artista afro-brasileiro. Acho que o projeto um pouco do Mário é esse, e isso tem um eco em uma política que vai acontecer a partir dos anos 1930. Então, ainda que a gente não consiga encontrar esse lugar dele, enfim, esmiuçar as atitudes que ele tem, a gente pressupõe que a tentativa dos modelos biográficos é o de integrá-lo também na recuperação dessa vertente. Por um lado ou por outro. Quer dizer, eu também não posso dizer que ele fosse um católico devoto, eu não tenho nem como dizer nada disso. O que eu acho interessante, isso se vem com a segunda pergunta que você fez sobre a ideia do patrimônio material e de outras possibilidades, é que o que a gente percebe hoje em dia é uma espécie de estudo que complementa ou amplia a nossa percepção, por exemplo, em relação às imagens religiosas, que são as atitudes dos diversos outros agentes em relação a essas imagens. Que aí, nessa hora, que é um trabalho que pode ter relação com a antropologia, que pode ter relação com os costumes locais, aí você pode perceber essa fusão de qualquer outra vertente de devoção e religião com a imagem, ou as devoções católicas africanas, ou qualquer outro tipo de ritual, ou qualquer outro tipo de atitude que também podia ser do âmbito português, em relação a essa visualidade. A gente sabe que essas imagens não eram estáticas, ou elas não permaneciam, vamos dizer assim, isoladas no seu nicho, mas elas requeriam algum tipo de ritualística, algum tipo de ação, de alguma maneira, para acioná-las, integrá-las em um processo, e o que a gente percebe é que, muitas vezes, é nessa hora, no estudo da atitude do fiel diante da imagem, que a gente começa a perceber a fusão ou a presença de outras matrizes religiosas. E, obviamente, isso implica a descrição, enfim, eu não sou um especialista nesse assunto, e no caso mineiro, mas nós sabemos que há locais específicos para a realização de cultos de matriz africana ao redor de Ouro Preto, por exemplo, esses sítios são descritos, a gente sabe onde esses locais, que locais são esses, ou o caso muito característico da Serra do Cipó, que tem uma vertente específica do que eles chamam de candombi. Então, os locais, em alguns casos, eles persistem como locais cultuais, mas eu provavelmente, eu não saberia dizer, por exemplo, se estão tombados, nem sequer em nível municipal ou estadual, e com certeza não no nível do IPHAN, enfim, como conjunto paisagístico, local de memória, enfim, esse é um trabalho a ser feito, quer dizer, catalogar e descobrir esses pontos articuladores dessa religiosidade e propor uma reinterpretação, um ressignificado e o reconhecimento desses locais também como elos nessa corrente de transmissão. Muito bem. Então, é um problema, não é? Essa questão na sala de aula, quer dizer, pode ser um problema, não é? Porque, dentro dessa concepção e do campo filosófico a princípio da arte africana e aí, posteriormente, na diáspora da arte afro-brasileira, afro-cubana, afro-americana, você não separa o sagrado do profano. Então, o campo filosófico diz que tudo é sagrado, tudo que move é sagrado. Então, dentro desse ponto de vista, a religiosidade africana, a religiosidade afro-brasileira, ela permeia, ao lado da beleza, toda a vida da sociedade. religiosidade. Então, esse é um ponto de discussão e de aplicação da lei também, o que complica um pouco, porque o Estado parece laico, mas não é tão laico assim. Então, isso daí acaba trazendo uma complexidade para o assunto. O caribé, ele realmente, ele não é só um artista, ali dentro dessa matriz e desse segmento, mas ele é um religioso, um sacerdote, atuante dentro do Ilé Axéu Poa Fonjá, com essa representatividade fora, tanto é que ele morre dentro do Ilé, ele morre na casa de Xangô, tem um ataque fulminante do coração, estava dentro da casa de Xangô do Ilé Axéu Poa Fonjá. Então, agora, uma possibilidade para a aplicação dessa prática, de uma forma mais, dessa plástica, aliás, de uma forma mais didática, eu acredito que seja realmente a associação dos fundamentos religiosos, principalmente a um campo filosófico que existe nas religiões de matriz africana. Um dos aspectos é a prática religiosa, mas uma casa de candomblé vai muito mais além. Então, e todos os antropólogos, sociólogos, que estudaram e que estudam a questão. Então, eu acho que, eu acredito que é interessante a associação do campo religioso ao campo filosófico e, a partir desses valores do campo filosófico, essa interrelação com a cultura, com a arte, com o comportamento. E todas essas expressões, como eu elinquei ali. Então, acho que essa acaba sendo uma saída. Então, assim, a mitologia grega é aceita, tranquila, todo mundo sabe o signo, o mito do Plutão e tal. Aí você fala no mito de Exu, Exu, por quê? Eu acho que tem essa dificuldade de, apesar do campo filosófico, a religião ainda é praticada. Eu espero que continue como resistência. Então, essa associação, ela é muito delicada. Mas eu acredito que a possibilidade seja essa. Você não se fixar só na religião, no fundamento religioso, mas em toda a filosofia que ela traz. Então, assim, uma filosofia yorubá, a filosofia africana, e também essa filosofia afro-brasileira, como que, dentro de todo esse fundamento, a sistematização, as lideranças religiosas, hoje também, por exemplo, as casas, como a Casa em que eu sou ligado, que é uma casa reafricanizada, que introduz o culto oifá, e que também traz esse campo filosófico profundo, a partir daí, fazer a associação. Eu acho que é uma saída. Perfeito. Vamos lá para as perguntas. Sem questionar ou duvidar do valor estético da obra de Caribe e do seu pertencimento no candomblé. Mas, pensando no contexto ideológico e político, o que levou Anísio Teixeira a financiar um branco argentino para documentar a tradição cultural da Bahia? Como que era a valorização dos artistas negros naquela época? É uma curiosidade que eu tenho. Sou apaixonada pelo Caribe, trabalho muito em escola, a arte dele, mas é uma curiosidade que eu tenho. Por que Caribe naquele contexto? Vamos fazer bloco de três. Como o seu nome, por favor? Eu sou Janaína, sou professora de educação infantil da Prefeitura de São Paulo. Legal. Obrigado, Janaína. Mais duas, por favor. Não precisa ser necessariamente para os dois, para otimizarmos o tempo. Às vezes, uma pergunta, um dos nossos professores doutores já consegue dar conta. Eu gostaria de uma indicação, sugestão de algum livro para trabalhar na Educação Fundamental 1. Eu sou professora de arte em Atibaia e a gente conseguiu levar a escola para o Museu Afro. Eu tenho muita pesquisa minha, mas é sempre uma questão mais para adultos. E, se você tiver alguma sugestão especial, agradeço. Sugestão, indicação. Seu nome, por favor? Ana. A gente hoje vive tempos sombrios com relação à perseguição de crianças iniciadas. A próxima aliação vai retratar isso na segunda-feira. No Meu e Lê, a gente tem muitas crianças iniciadas. E eu queria que vocês pudessem falar como a gente pode lidar em sala de aula para que essas crianças iniciadas, que estão carecas, que estão de que ler, possam lidar com os outros alunos, porque elas são demonizadas em sala de aula. Vou começar pelo Marcelo. O Caribé acaba acaba indo para Salvador na década de 1950 a convite do Anísio Teixeira por indicação do Rubem Braga. Então, o Rubem Braga, que era compadre dele, indica a ele para esse trabalho. Então, o Anísio Teixeira sentiu essa necessidade de registrar essa baía dos anos 1950, os costumes afro-baianos, a cultura, a religião. E a gente vai ter não só o Caribé, como o estrangeiro, que chega e reconfigura a sua estética a partir desse contato, como a própria Lina, que vai a Salvador, tem um trabalho significativo de restauro, traz a baía para o Ibarapuera, e aí também, depois é convidada a sair da baía, e volta nos anos 1980 para o restauro do Pelourinho, projeta a Casa do Menin, na Bahia, e projeta também a Fundação PRVG. E aí, assim, esse campo dos anos 1950, dessa renovação das artes plásticas, ele vai contar com muitos estrangeiros. Então, eu acredito que ele é chamado, na verdade, por um trabalho que ele faz na década de 1940, de um calendário para ESSO, e o Anísio Teixeira fala assim, olha, quando ele chama o Caribé lá na sala para a reunião, ele fala assim, eu queria que você fizesse, igual esse calendário, é muito interessante. Ele fala, tudo bem, esse calendário foi o que fiz também. Então, ele acaba, ele é chamado para executar todo esse trabalho com base nesse outro calendário que ele mesmo tinha feito. Então, eu acredito, por exemplo, que essa expressão artística, ela acaba tomando um corpo, posteriormente, dentro da parcela afro-brasileira, porque a grande expressão do culto, desses artistas, vem dentro desses artistas rituais, que vão fazer o quê? As peças dos orixás, as ferramentas, ou mesmo dentro da indumentária, das roupas. Então, eles estão dentro desse ciclo, desse ambiente religioso. Essa expressão, não da estética negra, mas do artista negro, é posterior. Porque até a década de 50, era proibido você tocar um violão, você praticar o candomblé. Então, toda essa expressão, ela fica dentro das casas de santo, resguardada por essas nações e pelas lideranças religiosas. Então, eu acredito que seja isso, que, na verdade, essa expressão ainda não está fora desses limites, desses contornos religiosos ainda, nesse período. Isso é uma indicação do livro? Ah, o livro. A indicação do livro e a história do pai, ali das crianças iniciadas na escola. Ok. Então, eu acho que esse livro do professor Wagner Gonçalves da Silva é muito interessante, porque ele vai classificar a Umbanda e o candomblé. Então, a gente entendeu um pouquinho quais são essas fontes. A partir, por exemplo, dessa visão antropológica, sociológica, ele vai delimitar como isso se forma. Os dois grandes grupos, mas, entre um grupo e outro, uma forte expressão religiosa em todo o país. Então, a gente pega um pouco esse caso da Umbanda do Sudeste, ali no livro, Rio de Janeiro, São Paulo, um pouco de Minas e tal, e esse candomblé baiano. Às vezes, a gente vai ter a expressão em Recife, que é o Xangô, vai ter o Tambor de Mina, também no Rio Grande do Norte, no Maranhão. Então, esse livro é um livro, eu acho que fundamental, para entender as diferenças, classificar, pensar essa coisa do culto de nações e contextualizar historicamente. O livro do professor Kamegui Lemananda, também, que eu citei aqui, para entender o negro nos dias de hoje. Ele também é bem didático, é da ação afirmativa, e vai trazer, assim, começa com a história da arte africana, então, os grandes reinos africanos, as etnias, os troncos linguísticos, a luta de resistência, as expressões também. Tem uma outra coleção também, que você pode baixar pelo portal do MEC, Percepções da Diferença, que a minha orientadora escreveu, acho que é o número 7, Por que Rindo a África, e que vão trazer todas essas questões para a sala de aula também. Depois não sei como vai ficar esse material, se ele é disponibilizado, mas, no finalzinho, lá estava o meu e-mail, vocês podem anotar, e, se precisar de mais alguma indicação, eu posso pensar nisso daí. Mas eu acho que a professora Dilma de Melo Silva, também, ela vai ter um livro, História da Arte Africana, e, depois, com a Maria Cecília Calassa, História da Arte Afro-Brasileira, que classifica esses artistas afro-brasileiros também. O que é a arte afro-brasileira? É uma estética? Está ligado a essa questão da pigmentação da pele? Então, você tem questões também dentro desse tema hoje. Quem pode fazer? Quem não pode? Como que a gente classifica todo esse universo? Mas, assim, eu acho que tem bastante... E tem um curso também no Centro de Estudos Africanos, ele acontece todos os anos, primeiro e segundo semestre. É um curso de História da África e História também afro-brasileira. Então, à noite, com os professores do Centro de Estudos Africanos da Antropologia. Então, também é interessante. Ele é aberto, baratinho, acessível. E o que me vem à mente é isso aí. Mas tem bastante coisa. Quer mais? Eu gosto da iniciação dentro da escola do UQD, É, complicado, não é? Eu acho que, acima de tudo, é uma expressão... As crianças são iniciadas no candomblé, e como são batizadas na igreja católica, apresentadas numa igreja evangélica, iniciadas na meditação no budismo, Elas fazem parte da sociedade, da família extensa ali, então são iniciadas. E, a partir dessa iniciação, a gente vai ter o quê? Todos os recolhimentos, os eósias, as proibições, e tem um período seguido de preceito dessa iniciação, em que o iniciado não pode ser tocado, por exemplo, se ele usa o okele, ninguém pode tocar nele, ele vai usar branco durante um período do tempo, vai comer com as mãos, então são os fundamentos religiosos. Então, lógico, a criança que vai para uma escola, uma escola pública, uma escola privada, dentro desse Estado laico, não teria nenhum problema. Só que não é bem assim. Eu acredito que a escola precisa se abrir para essas questões, entender todas essas diferenças e essa expressão religiosa como uma coisa natural. Eu acredito que, se a Lei 10.639 for efetivamente implantada, o que tem uma grande dificuldade, porque começa pela formação dos professores. Então, os professores precisam conhecer a matriz negro-africana. A expressão, por exemplo, o campo filosófico, os valores, o porquê esse aluno se comporta dessa forma, qual é a relação desse iniciado, desse discípulo com o orixá, com o seu líder religioso, o seu babu do orixá, ou a sua yalorixá, os preceitos e tal. Então, eu acredito que a saída vai começar pela formação dos professores. Os professores, a grande parcela desses professores circulam em uma total ignorância, cegueira absoluta sobre essas questões. Então, começa aí. O professor precisa ser o mediador ali desse iniciado com a sociedade, porque ele faz parte dessa sociedade religiosa, mas também da sociedade civil. E essa expressão deve ser aceita. Então, começando pelos professores, que hoje a gente vai ter o dia 20 de novembro, que é a comemoração da consciência negra, algumas escolas que trabalham nessa semana, umas cidades que brigam, que é feriado, outras não são. E essa formação de base fica um pouco de lado. Então, eu acredito que começa por aí. Quer falar do livro, André? Uma indicação para a gente? Vou aproveitar e fazer um comentário. Por favor, vários. Aproveitar e, enfim, pensando nessa questão toda da laicicidade, eu vejo que, para quem estuda o século XVII, XVIII, o problema é um pouco o contrário. Eu tinha mencionado que a grande maioria dos nossos artífices são afrodescendentes. Enfim, o próprio Aleijadinho, o mestre Valentim, há individualidades artísticas que nós não conhecemos muito bem, o famoso mestre Piranga, que também é de Minas, o outro artista da Bahia, que era o chamado Cabra. Então, a gente tem uma série de individualidades artísticas que, sabidamente, são afrodescendentes. Qual é o problema desse grupo? Esse grupo trabalha com uma expressão artística que, de certa forma, lhe é imposta. Quer dizer, ao contrário do problema de ter o branco fazendo a arte negra, a gente tem um contexto em que é um negro dentro de um sistema no qual ele é encaixado. O mesmo caso do Aleijadinho e sobre a questão da religiosidade, me ocorreu depois que a gente comentou, é muito comum que nós vejamos esses artistas reunidos em corporações ou irmandades, que têm caráter religioso. Eu tinha mencionado há pouco. Entretanto, essa ideia de agrupá-los numa unidade devocional é um processo, de um lado, de acomodação. Se a gente vê o sistema de divisão social, organização social durante a colônia, essas devoções, na verdade, são grupos étnicos. Então, nós temos irmandades para africanos nascidos na África, africanos nascidos no Reino, na América, brancos, que comprovam quatro gerações da chamada pureza de sangue. Então, é uma divisão baseada na divisão étnica, é uma divisão baseada na origem étnica, e que congrega, eventualmente, no caso do Aleijadinho, por exemplo, na Irmandade de São José, os seus pares, ou seja, provavelmente afrodescendentes, lidando com a produção de arte ligada ao mundo católico, dentro de um sistema que é o que os acomoda, mas sem contato necessariamente com a expressão que pode ser da sua cultura originária. Então, há tentativas, muitas vezes, de busca. Houve um caso específico no estudo da Igreja da Irmandade de Santa Efigênia, em Ouro Preto, que é uma irmandade de negros, de tentativa de identificar, naquele motivo ornamental, algum elemento. Então, essa caça também pelo elemento da expressão da cultura originária existe, pesquisas, existem pesquisas nesse sentido, mas a gente ainda engatinha na revisão, nessa revisão do sentido mesmo, desse processo de fazê-lo encontrar um lugar, impor a ele um lugar nessa sociedade. Outra coisa que eu tinha dito agora há pouco é, para que o artesão afrodescendente ou negro mesmo fosse aceito, ele teria de ser alforreado pelo pai, quer dizer, o que acontece com o aleijadinho. Então, é um sistema extremamente hierárquico e baseado em uma divisão de raça marcado. Então, a gente tem um problema um pouco distinto do que acontece no século XX, para que a gente entenda o tamanho do problema com o qual nós lidamos. Eu sempre penso nessa ideia um pouco de reorganizar a herança desses artistas a partir de um viés que foi um pouco a escolha que eu imagino que tenha presidido, por exemplo, o processo curatorial de um museu como o Museu Afro-Brasil, em que se pensa na ideia da mão afro-brasileira, na ideia de que essa discussão da origem, a discussão se é a cor da pele, o determinante, o definidor daquela produção artística, ele é resolvido, num primeiro momento, na criação de um acervo que nomeie e identifiquem esses personagens históricos e restituam a eles uma espécie de outra narração, uma outra possibilidade interpretativa. Então, tanto no caso do primeiro catálogo do Emmanuel Araújo, O Negro de Corpo e Alma, na época da Mostra do Redescobrimento, como agora, recentemente, a outra revisão que se fez, que é do barroco sincrético, Luso Afro-Brasileiro, ali a gente tem tentativas de reencontrar o lugar desses artistas do XVIII nessa nova visão sobre o que vem a ser essa definição de uma arte afro-brasileira. Então, é um problema ainda em aberto, em grande parte. Eu indico para vocês essas publicações também. E, de alguma maneira, como instrumentos para a gente reavaliar a situação no século XVIII, que é um pouco, como eu dizia, é um pouco distinto, é um sistema um pouco diferente do que vem a acontecer no século XX, em que a mobilidade desses agentes é muito mais restrita. Então, imagino que assim seja a gente caminho para uma possibilidade. Perfeito. Eu acho que o que nos une aqui é essa ideia do racismo, seja em que século foi, que momento foi, hoje, aqui e agora, no MASP. O racismo que coloca tudo aquilo que vem da negra e do negro, da sua cultura, da sua estética, tudo aquilo que vem disso como algo não humano, como algo inumano. E aí a gente vê essa ideia ainda sendo reproduzida dia a dia em vários níveis. Aqui, num processo ainda de pesquisa, mas não de a gente, de uma maneira geral, tirar o aleijadinho porque ele faz uma arte voltada para a questão das igrejas, ou seja, o que ali dentro ele tem de negro a de negro. E lá há a mesma coisa. Ou seja, quais são esses princípios desses povos que a gente pode trabalhar dentro da sala de aula? Hoje em dia, os três tambores, por exemplo, são famosos, rum, pi, le, que Marcelo mostrou, que vêm do povo Fon e os orubáforos lá e pegaram. Como a gente traz esses três tambores hoje, por exemplo? Esses três tambores fazem o quê? O rum, que é o maior, é o tom grave. Esse rum improvisa em cima dos outros dois, que é o pi, o le, que é o médio e o agudo. O médio e o agudo vão tocar sempre a mesma melodia. E o rum vai improvisar em cima dos outros dois. Aí também não é aquilo, vai improvisar do jeito que quer. Todo mundo acha que cultura negra, seja nas artes pláticas, na música, na dança, é fácil. Vê lá um tambor tocando, opa, deixa eu ir lá, vamos lá. Esquece que atrás daquilo tem técnica, pesquisa, tempo, ancestralidade. Esses três tambores, esse maior rum, ele improvisa com técnica, com aprendizagem em cima daqueles dois. O que é isso? Por exemplo, o que o DJ do hip-hop faz? A mesma coisa. DJ, os mais antigos, de um lado vão ter um vinil, agora não é mais vinil, é tudo computador. Às vezes vão ter um vinil que vai tocar a base, do outro lado ele vai fazer improvisações em cima. É a mesma coisa que o Rumpi Lê faz. Existem vários outros exemplos disso. Ali, no caso da escola, só para rapidamente complementar, esses princípios da circularidade, é da cultura negra, princípio da ancestralidade, acho que tudo isso pode ser tratado na sala de aula, que, além do professor, os pais também, dentro da sala de aula, os pais ligados às tradições, dentro da sala de aula, dizendo que não pode encostar no meu filho porque ele participou de uma ritualização da origem dele e ele consagrou aqui a parte de cima da cabeça dele para uma coisa maior e muito mais importante para ele, por isso não pode encostar nele. Então, coisas que às vezes parecem tão complexas, difíceis e secretas, não são quando se conversa. Vamos continuar as perguntas, que eu falo muito também. Bom dia. Bom dia, Carol. Meu nome é Cássia, sou professora da Rede Municipal também de São Paulo, sou professora de Geografia. Seriam duas perguntas. Uma em relação ao Aleijadinho, de Minas Gerais. E aí a situação seria assim, professor. Os modernistas foram a Minas, na década de 1920, mais ou menos, reconheceram toda a potencialidade do Aleijadinho. Se não me engano, Tarsila, no esboço que o senhor mostrou, colocou também essa potencialidade. E isso veio caminhando. E, num trecho da sua fala, o senhor coloca que os mestres têm os seus auxiliares e que, durante um bom tempo, esses auxiliares trabalham na estrutura interna das igrejas, até que venha o trabalho com o gesso, e essa estrutura muda. Todo esse processo muda ao longo do tempo. Qual é a ligação que existe entre esse pensamento anterior dos modernistas e a reestruturação das igrejas? Hoje, estamos em 2018, século XXI, plena industrialização, plena urbanização. Então, onde hoje eu reconheço o Aleijadinho? A industrialização, a urbanização deixou opaco os traços desse grande artista? Ou eu não os vejo justamente porque não são divulgados? Já não é interessante para o projeto nacional que a gente enxergue Aleijadinho enquanto identidade nacional? Seria essa uma das perguntas, se eu me fiz entender. E aí a segunda pergunta seria para o professor Marcelo, em relação à dispersão, se eu consigo colocar dessa maneira, se está adequado ou não. O senhor me corrija. O senhor falou em três eixos, se eu posso usar esse termo. É jeje, banto e orubá. E aí, como eu sou de geografia, quando o senhor colocou o mapa, eu bati o olho e falei, nossa, agora eu vou entender melhor como é que está essa distribuição. O senhor tem mais facilidade em falar do eixo iorubá, porque, se não me engano, é o eixo que o senhor está mais ligado. Posso usar o termo eixo? Estou equivocada. Tronco linguístico. Tronco linguístico. Nação. Nação. A nação. A iorubá é a nação preponderante em território brasileiro ou não? Existe uma distribuição similar ou não? Existe uma preponderância? Como isso acontece? Por que eu estou lhe perguntando? Eu trabalhei em uma escola na Zona Norte de São Paulo que tem um grupo chamado Batuquerê, que é um grupo muito lindo, que eu sou muito apaixonada, já não estou mais nessa unidade, mas que tem muito carinho. O meu coordenador se chamava Daniel e, nas nossas reuniões, ele lia para a gente histórias e nos fazia entender como é que funcionava a mitologia africana. Independente da religiosidade de qualquer um de nós, a gente se apaixonava pela identidade do povo africano, pela história que ele nos contava e, a partir dali, ele fazia a reunião conosco. Mas a gente não entendia muito bem essa distribuição. Eu queria entender essa distribuição porque eu sou professor de geografia. Essa é a minha dúvida só. Está bom? Duas perguntas ótimas. Mais uma? Mais uma para a gente finalizar. A última. Tem uma ali também? Tem? Duas aqui. Então, aqui, por favor. Seu nome, por favor. Bom dia. Bom dia. Alô? Bom dia. Meu nome é Bruno. Eu sou do Candomblé. Raspado, iniciado há 10 anos. Sou de Iroco. Acabo de concluir uma tese sobre o Candomblé nas prisões. Lá em Salvador. Sou de Salvador, apesar de estar residindo aqui. e eu gostaria de fazer basicamente duas perguntas. Eu gostaria de retomar o ponto de Anísio Teixeira, porque, para mim, ainda não ficou muito claro. Porque eu acho que a gente tem algumas dificuldades de assumir e de nomear algumas coisas. A gente precisa nomear as coisas. Então, eu preciso contextualizar muito rapidamente para retomar esse ponto da primeira pergunta da professora Janaína. Janaína, muito obrigado. Eu gostaria de desvotar essa pergunta. E vou votar de uma outra maneira. Anísio Teixeira era secretário da Educação em 1950. O que significa dizer que ele era funcionário público. O Caribeiro não tinha nenhuma relação com a Bahia. Tinha outras vivências. E não era ainda um homem iniciado no Candomblé. Ele ganhou uma bolsa de estudo durante um ano. Se é uma bolsa, é um concurso público, deve ser anunciado. Não vamos entrar nesses detalhes se teve ou não teve. A questão são fatos. Houve um concurso, um investimento do Estado, porque Anísio Teixeira não deu do dinheiro dele. Ele deu a partir enquanto secretário da Educação. Então, estou falando enquanto política pública. Só para a gente entender o que estava montado. aí ele ganha essa bolsa para passar um ano estudando e fazer seus cadernos. Primeiro ponto. A gente tem que entender que, em Salvador, como em toda parte do Brasil e do mundo, há artistas visuais. Então, provavelmente, provavelmente não com toda a certeza, não vou entrar em detalhes, citar uma lista imensa que eu poderia citar, de artistas da época, homens e mulheres negras, que poderiam ter participado, que, inclusive, eram já iniciados do candomblé. E que seria, em termos de produtividade, muito mais... É melhor investir uma bolsa de um ano para uma pessoa que já é local, que já é iniciada e que vai fazer uma cartografia sobre o candomblé e sobre as festas religiosas, artisticamente, para uma pessoa que já é do local, ou eu ir buscar uma pessoa que não tem nenhuma relação com Salvador e com a Bahia. Isso não significa dizer que ele não pudesse fazer e que não possa fazer. Eu não estou dizendo... Não é essa a polêmica, não é essa a questão. Não é que poloneses não possam pesquisar e não é que negros também, que, sabe, quem se interessar por arte russa, o arte polonês também não possa. A questão é o somente. Eu gostaria que a gente preste atenção nisso, nesse somente, nessa frequência que é muito contínua. Então, assim, eu queria que... Se isso... A escolha de Caribe, porque o senhor passou muito rapidamente, o senhor respondeu, mas eu confesso que eu me senti e me sinto ainda incomodado porque a gente tem dificuldade de nomear as coisas. Se a escolha de Caribe tem alguma coisa a ver, já que falamos de racismo, o que o senhor entende como privilégio branco? Se isso tem alguma coisa a ver, já que foi um concurso público, de uma bolsa, onde você tem artistas que poderiam disputar. Eu estou falando de Juanísio Teixeira enquanto secretário da educação. Como isso foi divulgado? Como foi essa escolha? Eu queria que o senhor pudesse aprofundar um pouco mais sobre isso e deixasse de eufimismo e que a gente começasse a nomear as coisas e dissessemos o nome. Eu não vou responder, eu não vou dizer qual é o nome, porque eu quero que o senhor mesmo nomeie. Porque a gente precisa nomear. Como a gente vai enfrentar esse racismo se a gente não nomeia, se a gente passa por cima, a gente fala assim, abixadamente? Segunda pergunta. Atrás, como eu disse, eu não sou pesquisador, também sou um homem do candomblé, há dez anos. Só em termos de iniciação, porque toda a minha família é do candomblé. Agora eu vou falar enquanto homem. Estamos em um debate sobre arte afro-brasileira, aqui no Máscoa, parabéns para o Máscoa. E atrás da gente, ou melhor, atrás dos senhores, há uma foto de PRVG de um homem. José Medeiros, desculpe, desculpe, me perdoe. José Medeiros. Eu não sei se não dá para ver pela figura se é um homem ou mulher, mas eu, enquanto homem de candomblé, sei reconhecer que está iniciada, que está usando. E que essa foto, ela foi tirada inapropriadamente, porque nós, já que os senhores se titularam um homem de candomblé, então, eu vou falar enquanto de pessoas que é do axé. O que é que os senhores entendem por violência simbólica? Porque essa foto não poderia estar sendo mostrada. essa foto, ela tem um contexto específico e ela não pode ser. E se ela foi tirada, é porque ela foi violentada. Porque se ela pudesse ser mostrada nesse contexto, não seria axé. O axé acontece no mistério. Então, o que é que os senhores entendem por violência simbólica? Porque violência simbólica, vai dizer lá, Pierre Bourdieu, é o poder que se exerce pelo seu não reconhecimento. Eu queria que os senhores pudessem, já que estamos falando de arte afro-brasileira, há uma foto atrás, e já que os senhores falaram que são um homem do axé, como os senhores não se sentem violentados? Porque eu me sinto violentado quando vejo as fotos de Pierre e VG ao colocar aquilo dentro do contexto. E a última... Bem rápido, bem rápido. Bem rápido, pragmático, por causa do horário só. Eu não entendi o porquê da camisa preta. Porque homens de axé se ensinam que não se usa preto. Estava te ouvindo falar justamente, e eu aqui, como um educador branco de museu, que tem uma coleção de várias regiões, de vários lugares, mas que é o museu mais conhecido pela coleção de arte europeia, a gente tem encontrado uma dificuldade para discutir esse tema institucionalmente por contra a coleção, por exemplo, justamente porque tem artistas como a Maria Auxiliadora, que está aqui em exposição agora, que é uma artista, uma mulher negra, que já passou em vários momentos pelo museu, mas que demorou anos para ser adquirida pela coleção, assim como vários outros artistas. Então, como discutir? É uma questão... Estou te ouvindo, fala sobre o caso do Caribe, nem o caso da Bahia, que é um contexto que eu não conheço por ser de São Paulo e por trabalhar em museu daqui. mas, desde o nosso contexto, é também discutir como pensar o que esses artistas, em sua presença, em sua ausência, nos informam sobre a história desses espaços e como fazer esse debate nos informando, aqui e como professores, sobre as condições de um racismo estrutural, que fundou essas políticas públicas que você menciona quando a Níria da Teixeira faz essa escolha, que fundou o MASP e as escolhas pelos artistas que vão ou não vão entrar aqui nessa coleção e vão criar uma condição de dificuldade imensa para que a gente consiga resgatar e construir uma história. Acho que esse é um contexto que você aponta e levanta para os professores responderem, mas que não diz só a respeito ao caso do Caribe, que muito possivelmente tem a ver com uma dimensão de racismo estrutural, mas é o caso da formação das coleções de vários museus como o MASP aqui em São Paulo. Também estou te ouvindo falar sobre a fotografia. Essa fotografia foi uma escolha nossa de colocar nessa divulgação e ela é uma fotografia do José Medeiros que faz parte da nossa coleção, embora o direito seja um direito do Instituto Moreira Salles, de toda essa série. Essa série fotográfica, segundo um professor, mencionou um audioguia que a gente está construindo sobre a nossa coleção para discutirem suas presenças e ausências, considerando artistas negros e também artistas negros e brancos de outros contextos, que nos ajudem a dimensionar esse trabalho, como trabalhar na nossa coleção, para implementar a 10.639 na escola, para pensar outras soluções e colocar essa coleção a serviço desse debate. Então, o professor Reginaldo Prande veio participar desse audioguia e conta um pouco a história dessa fotografia. Tem, inclusive, um livro do Instituto Moreira Salles que mostra, retoma, toda essa série fotográfica, que foi feita pelo José Medeiros no contexto em que essa série foi autorizada, pelo menos, sendo daquela casa naquele momento, e essas fotografias foram publicadas na revista O Cruzeiro, numa série de 1951. Ele conta também, nesse audioguia, e vocês vão poder entrar em contato com essa história depois, que as pessoas dessa casa foram duramente punidas, porque os seus ritos, as suas práticas religiosas eram, sempre foram e ainda são muito perseguidas. Então, essa série fotográfica, essa fotografia, eu realmente não posso falar de um contexto religioso que não é o meu, mas posso falar do contexto institucional. Foram publicadas, sabe-se que elas geraram uma série de consequências para essas pessoas. em contraposição, o professor coloca no audioguia que essa série fotográfica permitiu que essas imagens circulassem e que certos ritos que eram tratados numa dimensão antes desconhecida passaram a poder ser discutidos e utilizados, por exemplo, para introduzir no ensino de arte, na escola ou no museu, por exemplo, informações a respeito de uma prática religiosa sobre a qual não se falava justamente porque era perseguida. Então, a gente tem aí um contexto que sim, dimensiona uma violência simbólica, a gente sabe disso, no processo de produção dessa série fotográfica e que, mais que na contramão, a gente trabalha com essa contradição, permite o acesso a todos esses conhecimentos que, de alguma forma, dizem respeito às questões que já apareceram aqui hoje quando o colega fala, por exemplo, eu que sou professor, que posso ou não posso, na minha experiência de vida, que tenho ou não tenho, essa experiência para lidar com esses temas na minha formação, vou ter um aluno na minha sala de aula que vai chegar careca com as contas, por exemplo, que tem a ver com um rito que eu não conheço, que os colegas não conhecem e provavelmente vai lidar com o racismo. Então, acho que a escolha dessa foto e colocá-la aqui também dimensiona, sim, uma contradição que vem lá do modo como ela foi feita, uma contradição com a qual a gente vai lidar aqui no museu quando a gente decidir trabalhar com esses temas, porque a gente participa das escolhas e das exclusões que fizeram com que imagens chegassem ou não chegassem na nossa mão, mas acho que uma questão que talvez seja mais importante para a gente aqui como professores é pensar, ok, cada um na sua condição, com seus conhecimentos, com suas limitações e potências, como é que a gente transforma isso em material de trabalho e contextualiza essas imagens para conseguir fazer um trabalho mais eficiente hoje. Pensar uma dimensão no campo da arte, mas, sobretudo, a construção de uma educação antirracista que nos implica a todos, independente da nossa condição. Desculpem, eu quis fazer esse comentário, mas achei que seria importante pela dimensão institucional. Lucas, aqui do MASP. E uma outra coisa, Lucas, rapidamente, antes do Roger fazer a pergunta, é sugerir, caso haja a possibilidade em algum momento de a gente trazer para cá um debate que eu não sei se necessariamente com relação ao MASP professores, mas sobre essa questão do que pode ou não pode, do que é proibido, do que é sagrado. Eu acho que seria um debate interessantíssimo a partir disso que você colocou aqui, professor. Pode. Bom dia a todos. Acho que eu vou um pouco no que ele traz, porque eu estou também olhando a foto do Zé Medeiros aqui. E aí eu acho que é do privilégio branco, porque a história dessa imagem vem a princípio da publicação que o Demet, que é uma revista francesa, faz e chama uma série de imagens de iniciação do Candomblé de noivas sanguinárias, as noivas sanguinárias. E aí o Cruzeiro, à época, busca José Medeiros para dar uma resposta, e aí, me desculpem a palavra, José Medeiros acaba cagando também, de uma certa forma, porque ele acaba reproduzindo uma série que é muito importante para a nossa história, mas que eu, enquanto fotógrafo, tenho entendido que é uma série ainda carregada de lentes do racismo, ainda carregada de um racismo imagético, visual, estrutural, porque ele não olha o Candomblé em sua totalidade, ele vai para o mesmo lugar. E aí a minha pergunta é, porque eu estava pensando também na foto do Banner, porque, à medida que o Candomblé sofre do racismo institucional e religioso, que ele é negado por ser, como o Pedro traz, por ser uma crença, por ser um sistema negro, por outro lado, ele só é validado, ele só é aberto à discussão quando é trazido por olhos ou por letras ou por artes brancas. Ainda é a narrativa branca dizendo o que o negro é, o que o corpo do negro é. E a minha pergunta aos pesquisadores é quais são os caminhos, porque se a branquitude não abre mão desse privilégio e se mantém produzindo ou construindo essas narrativas, porque a gente não vai chamar ainda de arte negra, a gente ainda não vai chamar de cultura negra, a gente vai ficar nesse lugar do afro-brasileiro, que, para mim, lembra muito a mestiçagem de Gilberto Freire também, como que é, acho que enquanto pesquisadores brancos, que acho que é um apontamento importante que se faz aqui, como que a gente acha caminho para contar essa história diferente, acho que é a minha pergunta. Maravilha, obrigado, Rogers. Pó. Vamos lá, então? Antes de qualquer coisa, eu vou dizer assim, eu tenho um problema anterior, que é, eu trabalho com um período em que esses, bom, os mestres de ofício ou são escravizados ou são forros. Ponto. Eu tenho duas alternativas para lidar com esse repertório e essa produção. Ou eu esqueço dessa produção porque ela foi produzida nestas condições de repressão e de racismo ou eu tento recuperar esse lugar. Esse é o meu problema para o século XVII, XVIII, XIX. Essa é a condição desses personagens. A gente tem que tentar reencontrar um lugar para ela, para essa produção, dentro de qualquer outra narrativa que pode ser muito bem produzida a partir de outros agentes, não brancos ou negros. E, sim, é uma produção artística que nata-se de um sistema extremamente racista. Isso tem que ser compreendido para todo mundo. O problema de quem estudar arte colonial e esse grupo específico começa por aí. Então, não tem. A gente ou negligencia e vai cuidar do século XX onde esse debate pode acontecer, que eu acho que é o mesmo problema da década de 30 e 40 do Estado Novo, a gente tem que ter certeza. É uma ditadura, você pode indicar quem você quiser para fazer o que você quiser, branco ou não. É uma ditadura. A gente esquece que de 37, 45, quando a gente está discutindo essa reinvenção desse lugar, a gente está num processo ditatorial e que, de maneira muito complexa, a revisão do debate racial acontece dentro do contexto ditatorial. É um grande problema, esse é um grande problema. E daí o problema do Gilberto Freire nesse período. A gente está escrevendo num momento que é o Estado Novo, que é uma ditadura. A gente tem que ter consciência disso também. Então, esse é um pouco de onde eu parto. Para lidar com a questão da pergunta, sobre a questão da substituição, vindo do contexto mineiro, para mim é um pouco mais evidente essa presença. Então, o Aleijadinho é o contrário. Em Minas Gerais ele é uma espécie de emblema local. Ele é super exposto, ele é mais acessível do que em São Paulo. Em São Paulo acontece um fenômeno paralelo com a produção do Aleijadinho, que são as coleções particulares. A gente tem grandes colecionadores de imagens devocionais de menor porte e que, inclusive, eu comentava com vocês agora há pouco a questão do catálogo de 2003, enfim, a descrição do catálogo geral da obra. E quando essas obras de colecionadores particulares não apareceram no catálogo, criou-se um problema, o catálogo foi apreendido, ele saiu de circulação, porque a gente tinha gente comprando a obra do Aleijadinho e acreditando que era. E quando esse catálogo não inclui determinadas obras, ele criou um problema, inclusive, mercadológico, que nada tem que ver com a história da produção do objeto. O que acontece é que o final do século XIX, sobretudo o início do século XX, a gente tem um processo de renovação ou de derrubada mesmo, às vezes de desmonte, que é o caso de São Paulo, dessa produção do século XVIII. A gente vai ao centro de São Paulo, os edifícios principais foram todos demolidos entre 1917, mais ou menos, e a década de 1920, e os edifícios que nasceram desse trabalho, inclusive a igreja do Rosário dos Pretos, transformaram-se em edifícios neogóticos, muitas vezes com uma decoração estándar, de um estilo mais europeizado, ou seja, essa memória aqui, particularmente, foi muito prejudicada, por qualquer razão que seja, inclusive, as raciais para apagar aquela história. Essa história foi substituída por uma outra narrativa, que era europeizante, enfim, com estilos históricos de outra declinação, com outras fontes, e você percebe isso na igreja de Santa Efigênia, ou aqui na igreja da Consolação, a própria Sé, que era um edifício de Taipa, que foi substituído até a década de 1950 por um edifício neogótico, ou seja, é uma outra visão, e ele vai ser para você um pouco menos, essa realidade vai ser um pouco menos visível. Em São Paulo, aconteceu também, os remanescentes desses objetos foram reunidos na medida do possível no acervo do Mosteiro da Luz, a gente tem uma coleção ali relativamente importante, uma amostra importante do que deveria ter sido o patrimônio local, mas você vai encontrar também no interior alguns centros que mais ou menos condensam essa produção, em Campinas tem um bom museu, Itu também, o Vale do Paraíba tem coleções importantes, então, um pouco é essa a razão. Uma das possibilidades, uma das hipóteses que a gente tem é a substituição por essa pintura ou por uma arte um pouco mais no caminho da industrialização, e isso é mais comum a partir da década de 70 do 19, você compra objetos moldados, enfim, produtos que você pode adquirir em larga escala, e houve também um declínio nesse esquema de produção e treino dos artistas, que eram as corporações, ou seja, esse sistema mestre e mestre discípulo, e isso tende a desaparecer ou ser substituído por um outro grande projeto do século XIX, que foram os liceus de artes e ofícios, que aí é a instrução pública, instrução pública aberta, e serve em alguma medida para acomodar o público que era o público que tratava justamente da arte decorativa e não da pintura ou da escultura tradicionais. Então, a gente está tratando realmente da substituição de um sistema por outro, esse sistema novo que entra, ele também é mais ligado, alinhado a uma arte europeia, e aí a gente cria uma espécie de apagamento constante ou progressivo do que era a produção anterior. Isso existe de fato também. É um pouco essa a lógica. A questão das nações aqui. Das nações, não é? Então, eu pesquiso a tradição yorubá por meio da plástica do Caribe, isso no mestrado, e no doutorado eu estudei essa formação identitária e essa plástica nessa identidade latino-americana. E o pós-doc também, assim, estou me preparando e estou estudando agora o espaço de artes caribé, que abriga, que ele é uma única peça física, um espaço digital e um museu digital, e que se localiza lá no Forte de São Diogo, na Barra. Então, estou com o caribé há 10 anos. Isso é iniciado também por uma casa de queto reafricanizada, aqui em São Paulo, no Imbu. Então, a gente vai ter, assim, geograficamente os troncos linguísticos e essa diáspora. Então, tem o tronco linguístico banto, esse tronco linguístico vai dar origem ao Canomblé de Angola, essa diáspora, ela vem por todo o período de escravizados, depois, a gente vai ter, dentro desse mundo, o Iorubá, essa junção também dentro do Canomblé Queto, que é Jeje, Nagô, ou Fon e Iorubá. O Fon e Iorubá traz os dois troncos linguísticos, o tronco Fon, que dá origem ao Canomblé Jeje, ao Tambor de Mina, e o tronco Iorubá, que vai dar origem ao Canomblé de Queto. Mas tem essa junção com o panteão Fon, Jeje, que são os filhos de Nanã e os filhos de Imanjá. O que o povo de santo fala dos riscadinhos, os filhos de Nanã, os orixás que são ligados à morte, à riqueza, às transformações. E dentro, hoje, desse estudo mitológico e desse campo filosófico do casamento de Oxalá com Imanjá, os filhos nascem para o Ayê, e da junção dele com o Nanã, voltam para o Urum. E aí, a gente vai ter a sistematização da religião no final do século XIX, começo do século XX, dentro do tronco linguístico Iorubá da nação Queto, então, essa diáspora de Nigéria e do Benin, essa junção entre os dois troncos linguísticos, mas também com muitos fundamentos banto, porque existe a sistematização, mas é um grande amálgama, uma grande mistura dentro da religião, então, palavras, ritos e tal. E o que vai acontecer? A partir dessa sistematização, a partir da fundação da Casa Branca do Engenho Velho, com a Yana So, que retorna à África, se reatualiza em relação aos cultos, sistematiza a religião e imprime o candomblé Queto como o candomblé tradicional. Acontece isso. Então, hoje, o candomblé tradicional, ele é o Queto. Mas também, dentro do Ilea Xelpo Afonjá, esse segmento dos Obás do Xangô, vão legitimar a religião por meio da cultura e das artes também. Então, ele ganha muita força em relação a essa disseminação ali. Anos 70, por exemplo, há uma menininha, se torna essa mãe de santo também pop, em que os artistas vão, desse contato com o Vinícius de Moraes, depois vem a Maria Betânia, todos esses artistas que são ligados a essas matrizes. E aí tem essa disseminação. Por ordem de chegada e por tempo aqui, nas novas terras, seria o candomblé e que hoje, na verdade, as casas de Angola vão se associar também buscando uma legitimação aos grupos de capoeira, porque a capoeira angola é a capoeira tradicional, diferente da regional, que é pensada no Estado Novo, e com os golpes de artes marciais, a Angola é tradicional, é ligada à terra. Então, isso é o que acontece. Então, a gente vai ter, na região sudeste, uma predominância banto na origem, a Bahia desenvolvendo todo esse segmento iorubá, e o tronco linguístico Fon e a nação Jeje têm mais expressão no Maranhão, com o tambor de mina. Agora há pouco, tem também a grande liderança do pai Euclides, que morreu há pouco tempo, e que acaba... Então, dentro do Maranhão fica esse segmento. Agora, dentro do... Na década de 80, esse fenômeno dos sacerdotes religiosos do sudeste vão à África, e os quertos, as casas de querto, possivelmente, antiga casas de Umbanda ou de Angola, se reafricanizam. Então, aí também tem essa força a partir do sudeste. E a nova diáspora, por exemplo, como a Umbanda ou o Candomblé é exportado, é dentro da matriz urubá. Então, ficou essa religião tradicional, mas, assim, tem muita proximidade nas três nações e muita mistura também ali. A mitologia, os nomes dos deuses, os elementos da natureza, eles são similares. No livro do Wagner tem uma tabela que compara o culto jejo, o culto urubá e o culto urubando. Agora, eu preciso de um gole de água. É isso, só para contribuir, tem uma publicação na internet chamada Caderno de Debates, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, da CEPIR, que vai tratar sobre esses três povos que ele falou e lá tem uma definição melhor geográfica, inclusive. E aí, voltando à questão da branquitude, do racismo, essa ideia de nação, essa ideia, essas divisões, tão bem explicadas pelo professor Marcelo, são explicações vindas da academia branca e eurocentrada. Não tenhamos ilusões com relação a isso. Agora, é o ponto de partida. Será que esses povos, aquilo que nós chamamos hoje de povos, Iorubás, Bantos e Fongbe, que são nomes também brancos, esse termo Iorubá não existia antes do século XIII, por exemplo. Será que esses povos, essa cultura, essas negras e negros podem ser definidos somente a partir desses dois elementos? Porto de origem ou lugar de origem do tráfico de seres humanos escravizados, vindo à força, e grupo linguístico. Porque hoje é grupo linguístico, mas em muitos lugares ainda é dialeto, para diminuir. Será que essa cultura rica desse jeito só pode ser definida por esses dois elementos? Isso é uma coisa que esse encontro mais professores está querendo desconstruir e trabalhar melhor e trazer negras e negros, professores, doutores, fotógrafos, artistas plásticos. Eu acho que esse é o caminho para a gente trazer as histórias e as artes e as ações que acontecem de fato nas localidades, para trazer esses novos elementos e falar, olha, como o professor apontou, é racismo mesmo. Mas eu não concordo que isso esteja aqui. Aí vai aparecer um outro que vai falar negro. e aí eu acho que a partir daí a gente consegue assumir que o racismo existe, discutí-lo e combatê-lo dentro da sala de aula. Bom, o senhor Ixairoco, não é? O senhor Ixairoco. Isso. Então, o meu é Xangô. Iroco cede a madeira para fazer a gamela de Xangô, onde Xangô come. Então, assim, são orixás que são ligados. Eu quero começar a responder pelo preto. Então, eu sou iniciado no Iliaché Afro-Brasileiro Odelureci, pelas mãos do Babau Gundaré. É uma casa de queto reafricanizada. Então, nos anos 80, o Babau Gundaré foi à África, Nigéria, se iniciou em Fá, introduziu o culto a Ifá dentro do culto de Meridilogum. Quando eu fui iniciado, assim, muitas proibições, você tem uma lista de proibições, fui iniciado para o Orixá, Xangô, e depois fui iniciado em Fá. E dentro da minha lista de EOZ e de proibições, eu não posso comer quiabo, eu não posso comer rabada, eu guardo a quarta e guardo a sexta, eu, depois, com essa iniciação no Ifá, tive outras proibições. No Ifá, eu trago um Udu ligado também aos Orixás Fonfum, e que foi proibido o uso de vermelho. Agora, o preto não estava na minha lista. Então, as casas de Candomblé, por mais que você tenha a matriz, por exemplo, da Bahia, Pernambuco, quando esse sacerdote se inicia e ele abre a casa dele, tem toda essa configuração, por mais que ele seja ligado a essa casa matriz, essas casas têm uma independência também dentro do culto. Apesar que todo sacerdote fala, eu faço como eu aprendi, com meu pai e com a minha mãe. Então, dentro da nossa casa, desse queto, o preto é liberado. Eu não posso usar vermelho, mas o preto não é um euó dentro da casa. Talvez, por ser um queto reafricanizado, eu acho que traz isso daí. Então, não é a minha proibição. Em relação à escolha do caribé, eu me interessei pela estética, a minha dissertação de mestrado pensa o caribé como um construtor da imagética. Então, esse lugar do caribé é um lugar de construção e de construir esse produto iorubá, queto, tradicional. Assim, a professora Lise da Silveira do MAI, professora pesquisadora de África Negra, diz o seguinte, quando você escolhe o negro ou um tema negro como pesquisa, sua pesquisa é engajada. Então, tive um contato bem próximo com o professor Camila Monanga, fui monitor dele, acumpei várias bancas, dei umas aulas nesse curso de formação que eu falei para os professores da rede pública. E a questão racial, ela, lógico, tangeu a minha pesquisa, mas não foi a minha pesquisa. Teorias do racismo e esse racismo. E, para falar a verdade, foi uma coisa que, até então, eu não tinha pensado em relação à minha pesquisa. Com certeza, sim, se foi uma bolsa pública e esse concurso deveria ter sido realizado de uma outra forma. Mas, assim, eu acho que tem essa questão para ser discutida ali, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que recebeu uma bolsa, eu estava nos Estados Unidos, recebeu essa bolsa para estudar Yorubá, em Salvador, e tinha uma reunião com o reitor da Universidade da Bahia, na época, com a Ufiba. E ela chegou, era oito horas da reunião dela, ela falou assim, eu vou direto lá para a reitoria. Nove, nada, dez, nada, onze, nada, meio-dia, nada, duas horas chegou o reitor. Ela falou assim, professor, eu estou esperando o senhor desde as oito da manhã. Sabe o que ele perguntou? Você já almoçou, minha filha? Ela falou, não, então vamos para a minha casa. E ela foi para a casa do reitor fazer a reunião. Então, assim, eu acho que tem um pouco também esse comportamento ali, que eu acho que pode ser equivocado, mas que as coisas funcionavam assim. ele foi escolhido, talvez tenha tido um concurso ou não. Então, acho que tudo tem que ser levado em consideração. O contexto, como as coisas funcionam, com certeza pode ter sido realmente uma expressão racista, alguma coisa assim, mas foi assim que aconteceu. agora, tanto o PRVG quanto o Caribé, eles não profanaram nada. Eles foram convidados a esse registro. Por quê? Eram sacerdotes. E os dois do Derecha e o Poufãojá. O PRVG fotografou e o PRVG e o Caribé desenhou. Os desenhos do Caribé, de todo caderno do Recôncavo e do livro dos deuses africanos no Canomblé da Bahia, são desenhos de memória. Então, enquanto ele viu o culto, aquela coisa toda, ele não desenhava. Ele chegava em casa e desenhava tudo. Então, todos os desenhos são de memória. 128 aquarelas também desse livro são de memória. E por quê? Buscava-se a legitimação da religião. E ela foi feita pelo branco. Mas, assim, a convite do quê? Da mãe-senhora, lógico que na década de 50 o Caribe ainda não era iniciado, mas depois ele foi e ganhou a força e a expressão dentro desse corpo de Obás. Como o Dorival Caymmi tem essa expressão na música e o Jorge Amado tem a expressão na literatura. Com certeza, você tem todos os segredos do culto que deve ficar preservado. Mas, se você colocar no Google como se faz no Santo, você tem a feitura no YouTube, que são as novas mídias. E como você faz com isso? É uma coisa que está aí. Pode ser que essa matriz ela pode ter outros desdobramentos, mas ela vem com esse caráter legitimador e de construção. E tudo foi permitido. Então, eles eram sacerdotes e faziam também o PRVG, principalmente, essa ligação com o Benin. Ele passou 14 anos, 16 anos nessa viagem e é um dos legitimadores da tradição. Ela foi construída dessa forma e ela pode ser reinventada e reinterpretada. A coisa está aí para isso. E tinha mais uma pergunta? O que ele tinha feito? Tinha pergunta? Como a gente muda isso? Como a gente muda parte dessa questão do racismo estrutural, dessa cabeça branca, do branquecimento, como a gente muda isso? Eu acho que você tem também o que o Roger Bastidi chama de africano-suns, a identidade, como que você também classifica um branco que se interessa pela identidade, pela construção de toda essa fundamentação negra. Então, eu acho que as políticas afirmativas estão aí para isso. infelizmente, os terreiros de candomblé estão embranquecendo a cada dia e as igrejas neopentecostais enegrecendo. É um fenômeno. É um fenômeno social. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que, cabe ao negro ocupar esse lugar, saber da sua tradição, conhecer a sua história, a história dos reinos africanos, a riqueza do campo filosófico, o que essas religiões representam, não para o adepto, mas para a cultura. Assim, o Nacir Ribeiro diz que o ingrediente da alegria vem do negro, dentre outras coisas. Então, assim, cabe ocupar o lugar. E, se o branco está em um lugar equivocado, tem que tirar o branco e pôr o negro. Agora, é o seguinte, tem que ter informação. Tem que conhecer a história para poder reinterpretar e para poder ter um novo segmento. eu acho que, como o professor falou, tempos sombrios, mas a religião é a maior forma de resistência dentro da cultura negro-africana. Depois, ela tem todo o desdobramento, mas começa com a religião. Então, eu acho que é isso. Tem que ter força, tem que ter esperança e preparo, tem que conhecer para poder questionar e para poder também desenhar um novo panorama. Obrigado, professor André Luiz, professor Marcelo, uma salva de palmas. Vamos chamar aqui o Lucas. Como você chama? Érica e a outra companheira? Érica e Carol, alguém que fizeram uma transmissão simultânea na Libras? Aplausos. Aplausos. Aplausos.